Fala pra pessoal, por aqui o Jouto Larivão, direto aqui da mansão Impact Fire, o nosso episódio 007, olha, 007? Hoje nós vamos, nosso convidado é o nosso querido, acaba porra, gente, da segurança pública, o nosso querido Sargento Pitty, só pode se apresentar, Sargento. E a todos aí, os espectadores que estão nos assistindo, né? Deu uma grande satisfação estar aqui, você, viu, Larivão? Larivão e Fonseca, que estão aí atrás dos semanas aí. Muito bom, é muito estar aqui nesse momento com vocês, quero agradecer, viu, pelo convite. Também quero agradecer a Deus, né, por esse momento, estar aqui junto, poder bater esse bate-papo legal aqui, falar um pouco de segurança pública, falar um pouco da minha vida. E isso. E isso é o que é importante. Verdade, Mochete. Estamos aqui, Larivão. Tá bom, o senhor sinta-se em casa, fica à vontade, agora vamos ter uma conversa, agora só tem um parte do Jabazinho aqui. O pessoal me apelida de Loura e Jabá, por causa que eu vim fazendo Jabá, né? Então, beleza, o nosso Jabá é a... Vamos começar com a VS Tech Life, que é do nosso pessoal da produção ali, você quer fazer aquele social media de primeira, pode falar com eles, vai estar o link no direct, que aí na descrição do canal vai estar o link também. Temos também uma ajudinha do nosso querido de Jesus, BC de Jesus, e ele é presidente da Associação de Bombeiros Civis aqui, do município, e também é responsável pela CHC, se você quer uma festa com segurança, chame ele para ele fazer aquela segurança privada. A Impact Fire, formação, treinamento e consultoria, que é aqui, direto da mansão Impact Fire. Nós temos os cursos de Bombeiros Civis, em Bom Jesus está aberto o curso de Bombeiros Civis, o curso de Bombeiros Civis está aberto aqui em Bom Jesus, os cursos vão ser realizados aos sábados, em Marabá, lá no bairro São Félix 2. Temos também um curso aberto de Guarda-Vidas, aonde? Hoje, em São Pedro da Água Branca e Rondon do Pará, nós temos o Guarda-Vidas. E aqui no município nós estamos com o projeto, que é o curso de Bombeiros Mirim, nós estamos, está aberto as inscrições, e lá, especialmente em São Félix, o curso de São Pedro da Água Branca, nós temos o curso de Socorrista, um curso excelente, você que quer aprender a responder a emergências médicas, vem com a gente. fechando, dia 22, não perca, não perca, promoção, os 15 primeiros, ao invés de pagar 150 reais, vai pagar só 100 reais no curso de rapel. Você que gosta de fazer esse curso, esse esporte radical, vem aprender com quem ensina a salvar a vida. Vamos lá, Sargento Pitty, quer produção alguma coisa para nós? Muito bom, muito obrigado, antes que tem que fazer, chegar pertinho do microfone, Sargento, o senhor, uma pergunta que eu quero falar para o senhor, o nome de guerra é Sargento Well Newton. Exatamente, Well Newton. E por que o pessoal chama o senhor de Sargento Pitty? Esse nome de Sargento Pitty eu peguei em Don Liseu. Em Don Liseu, Ticão. Eu chegava lá no, assim quando eu fomei de saudade, aí me destacaram para lá, né? Don Liseu, eu chegava em Don Liseu lá, eu chegava nos bares lá, engraçado, sem história. Chegaram nos bares lá e iam lá umas fitas cassete, naquele tempo que eram as fitazinhas, né? Eu chegava lá, olha, eu quero ouvir isso aí, ó, bota aí. Ela era só regra do Pitty Tosh. Ah! Só o Pitty Tosh nessa fita cassete, né? Aí rolava lá. Quando eu chegava, o barco eu chegava e eu diria aí, é isso aí agora, bota aí, por favor. Aí eles botavam lá a minha horazinha para mim, eu tomava a minha cervejinha. Isso. Aí o pessoal começava lá, vem o Pitty, aquela seta, aquela fita cassete dele. Eita, um cabra enjoado. Esse tipo de polícia aí enjoado. Aí foi pegando Pitty, Pitty, Pitty. Chegou nesse nome do Pitty, né? Saí do Pitty. Soldado do Pitty, na época, não me chamava. Na época, soldado. Soldado do Pitty, lá vem. Aí quando eu chegava, o pessoal até começou também a gostar, né? Não, mas é... Eu achei bacana. Ah, eu gosto de Redman. Pega, pega e tal. É porque é a minha origem, né, cara? Minha origem sou de Imperatriz, aí... Eu curto reggae até hoje. É... Eu não larguei minhas origem, minhas raízes, não. Falando nisso, em Doelizeu, a gente, quando foi promover o curso lá em Doelizeu, a gente chegou em festas de reggae, reggae roots. Exatamente. Lá em Doelizeu tem um lá, é muito mais... É o nome do clube lá, reggae roots, né? Não. E reggae roots é um ritmo de reggae também. Não, o... A banda que foi lá, ela tinha como um... Reggae roots. É, os melhores... Mas era outra boa, mas não me lembro lá qual foi. É, os melhores, pô. Reggae roots é um dos melhores reggae das antigas, né? Ele é muito legal, o reggae roots. Eu tenho um colega meu, que é de São Luís do Maranhão. Quando eu falei, ele falou... É igual... Aí ele mostrou uma foto do ônibus, né? Todo... É... No estilo, né? Tal. Aí ele falou... Pô, Lourivão, aí ele explicou a história do reggae e tal. O que eu achei interessante, Sérgio, foi o seguinte. Foi... Porque a gente vem de cidade de cidade, né? Exatamente. E aí, em Doelizeu, é mais fervoroso do reggae. Não, é. E em Rondô também. Rondô também. Inclusive, Rondô também... O ritmo reggae lá em Rondô, né? Quando eu cheguei em Rondô, o pessoal dançava reggae dois passos, pô. Aí eu levei um pouco assim, pra ir pra Rondô, do ritmo reggae, né? O danço reggae... Tento, né? Danço reggae bem. Eu... Eu e a minha esposa, quando nós... Voltam pra dançar um reggae, meu irmão. Eu tenho que parar pra dançar... Pra ouvir mesmo, pra ver dançar. Porque nós dançamos bonitos, nós dois. Muito bom, meu chão. Minha esposa dança reggae a contento. Padrão. Lá em casa, toda a minha família. Minhas irmãs, meus irmãos... Nós todos somos desde novinho que nós curtimos reggae. Entrando nesse ritmo do reggae aí. Então a gente... É uma história, né? No reggae, ela tem a história da minha família, né? Aham. E nós quando nós se reúne, também fala, quando é pra casa da minha mãe. Só o que nós roubamos é o dia todo do reggae. Eu digo, minha filha, eu passo aqui no Pará, ouvindo o brega. Eu gosto do banho no brega. É. Ouvindo outros ritmos. Eu chego na minha cidade. Eu quero ouvir um... Tem que curtir o que eu gosto. É. É. Pitch, tá, né? Ela diz... Mas também é demais, meu filho. Não é demais, não é? Muito gosta. Deixa eu botar a saudade. É. Ela também, ela... Ela sabe que eu gosto, não é? Ela não... O reggaezinho. Aí a mãe vai cuidando das comidas, né? Minha mãe. Tendo churrasco. Nós... Bebedeira, ouvindo o reggae, curtindo. Aí a noite ainda vai pro clube de reggae, curtir um reggae ainda. É de plástico, né? Isso. Eu fui lá em Pratino, nem no clube de reggae, meu amigo. Eu não fiz nada. Eu tenho que dar um pulo lá pra... Arcar as pedras, tá entendendo? Falando nisso, meu chefe. Conta aí, o senhor nasceu aonde? Como é que foi a sua infância? Mas bem, a infância foi... Foi boa. Eu tive infância, tive adolescência, tive a minha vida. Graças a Deus, nesse ponto aí, eu tive isso aí tudo. Eu nasci em Imperatriz. Ó, Imperosa. Eu dei Imperosa. Que é 16 de novembro. Meio dia e meia, no Hospital São Raimundo. Aí! Não acredita? Então, na minha vida, eu... Dez anos eu perdi meu pai. É. Uma perda muito ruim. É? Eu perdi meu pai, perdi meu irmão. Foi mesmo. Eu perdi meu irmão. Aí depois, três meses depois, eu perdi meu pai. Foi um choque na família, assim, impactante, né? É. Porque nem um ano perderam um pai e um irmão. Um irmão. Foi fácil. Aí de lá pra cá, a gente teve que se virar, velho. De uns 30. É. A minha mãe não sabia de praticamente nada, da vida. Já do que meu pai, meu pai trabalhava na época na Camargo Corrêa. Sim. Uma empresa bem reconhecida na época, né, Dan? Uhum. Hoje, era conhecida como DNR, hoje, né? DNR, é. Mar Corrêa e tudo. Aí ele tava nessa... Ele era tratorista e operador de máquinas pesadas. Meu pai. Era mecânico, ele era tudo. Era motorista, ele era mecânico dessas máquinas pesadas. Ele fazia tudo, meu pai. Deu lá a missão. Naquele tempo, aquelas máquinas, você sabe, essas máquinas de hoje em dia vem tudo para o ar-condicionado, para o padrão, né? É. Naquele tempo, meu amigo, era poeirão. Aquelas máquinas que eu pegava era poeirão. Era o cara passando a patróleo e o outro carro vindo com... Corrêa na estrada, para poder fazer a patróleo. Era muita poeira. E o meu pai trabalhava naquelas máquinas, eu achava bonito. Eu cansei de ver ele quando ele foi fazer Imperatriz lá, as BR lá. Eu ia com ele, às vezes eu fui, outras vezes com ele, ficar sentado no... Eu queria ele botando aqui a máquina, né? Olha aqui do lado. Mais bonito. Naquele tempo, só tinha uma... A máquina só tinha uma cadeirinha para ficar... Só com um burrinho ali. Era mesmo. Era só... Era só uma cadeirinha ali. Era mais em pé. Era mais em pé. Dirigindo para o doutor em pé. Na máquina daquele tempo. Era... Era só um banco. E mais caixa seca. O pessoal falava, marcha caixa seca. Era na porfada mesmo. Aí você... Tu dá para hoje com o meu pai, pegando aquelas poeiras, tudo. Eu morri com 48 anos, pô. Correu novo. Correu novo. Com comparação, não aguentou. 48 anos ele morreu. Aí teve essa perda aí do nosso pai, do meu irmão. Aí teve que trabalhar, né, cara? Se virar nos 30, né? É. Aí o que a gente tem que trabalhar? O pessoal chegou do interior para levar nós para a roça. Minha mãe falou, meus filhos, nós vamos para a roça, porra, né? Ativo. O pai dele queria criar eles aqui dentro? Eles vão criar daqui na rua. Rapaz, sua mãe foi... Foi dura. Mas como tu vai criar? Eu disse, eu não sei. Eu vou dar meu jeito, mas meus filhos não vão para a roça, não. Eles vão estudar. O pai dele disse que eles vão estudar e vão se formar. E vão ser gente aqui em Peratriz. O tempo em Peratriz era mato. Era, né? O tempo era pequeno na cidade. 70, porra. 70. Eu nasci em 70, com 10 anos eu já tinha. Anos 80, né? É. Isso aí, anos 90, né? Sei que... A gente teve que trabalhar para ajudar a mamãe. Minha mãe saia de manhã. Fazia para a beira do Rio lavar a roupa. Com a mamãe, que ela pega a roupa para lavar. Fazia com ela. Botava cada uma... Uma trouxa na cabeça mesmo. Ia para a beira do Rio. A mãe fazia só o fritozinho ali para nós. Nós ia para o Rio passar o dia banhando e brincando. Nem lembrava de comigo. Aquele fritozinho naquela hora do almoço, meio dia. E a mãe lavando roupa. Ampa, ampa. As mãos da minha mãe chegavam assim, teve o tempo. As caíram, sabe? Tanto lavar. Lavar a roupa. Lavando a roupa. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, meu chefe. Lembrou da mãe. Lembrou do pai também. Eu, sargento, o que acontece? O pai... Quando eu tinha 16 anos, meu pai... Uma coisa que eu achava bonito, meu pai era... Trabalho de segurança ali no Getate. Ali, logo na ponte ali, né? O de hoje tem o Emopa. E aí, ele... Ele... Trabalho de segurança, eu vi ele de uniforme. Eu achava aquela foto que ele tinha bonita. Quando eu tinha 16 anos, ele morreu. É igual o que você está falando aí. Aí, a mãe teve que entrar e eu tive que ajudar a minha mãe... Na feira da feira 28. Desde os 5 anos de idade, eu trabalhava na feira... A gente ia pegar o ônibus. A gente andava. Antônio Vilena. Pegar o primeiro ônibus para poder ir para a feira da 28. Ficava de manhã, cedo até... Até... O horário da meia-dia, eu vi... O ônibus... Inclusive, eu achava tão bom quando eu pegava o pessoal de Marabá conhece. É um ônibus direto, que não passava na velha Marabá... Porque eu conseguia chegar mais cedo, dar de dormir ali uns 10 minutos e encarar. Meu pai cuidava da horta, mas com 16 anos... Para mim, foi um choque. Foi um choque não só a perda do meu pai. Mas a segurança que ele dava, né? Para a perda de um pai é difícil. Eu sei que a mãe foi doida, ela conseguiu criar nós todos. A gente também ajudou muito. A gente... Tinha uma coisa... Eu achava sapato, eu fazia isso. Não tinha vergonha não. Vinha geladinha, vinha pipoca, vinha... Vinha para a festa do cinema, vinha pastel, final de semana, domingo. Chegava a vez, ingressos para entrar para o filme. Fazia o filme. Aí eu chegava em casa, ela com ingressos, a mãe... Ah, pode voltar com o ingresso. Como é que tu conseguiu esse ingresso? Mãe, uma pessoa lá me deu, mas... Não, 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 não existe, não sei o quê. E a mãe, se eu chegasse em casa com uma coisa que ela... Não, ela não acreditava nela. Ela tinha que ir lá para tirar a prova. Vai lá, para ver se é verdade. Nós íamos lá, ela ia chegar lá. Quem foi que te deu? Foi aquele... Bora lá. Ela tinha que ver. Mas eu me lembro que eu achei um dinheiro, um dinheiro, sabe? Flor Ivan. Aí eu... Ele estava assim, bolado com os tarões de energia, de água. Chegou lá em casa aí, mãe, que eu achei. Tu achou onde? Estou onde? Hum. Tu achou... Bora! Bora lá! Onde é que tu achou? Foi embora ficar bem aqui, que já apareceu o dono. Ela veio um cidadão caçando. Um rapaz, eu pedi... Aí você fica assim, olha aí, ó. É teu! A gente acha, você deixa as coisas que a gente estava, né? Se eu não. É, pai. Eu continuo falando. Minha mãe era assim. É, uma pessoa... Honestidade. Ela ensinou a ser honesta, né? Na verdade, a gente pensa... É... Deus, né, meu chão? É. Isso vai lhe proporcionar viver. Exatamente. Principalmente o senhor, informação, menino. Você... Aí ela foi lá e mostrou isso. Formou o seu caráter. Formou. Falando disso, Antigão. Porque a minha mãe sempre, eu... Lá em casa, ela não aceitava. Chegar lá com dinheiro. Chegar sem proceder do dinheiro, ela não aceitava. Não, onde é que tomou? A minha mãe era assim. Ela sempre foi desconfiada demais nessas coisas. Ela nunca deu esse tipo de moleza. Por exemplo, eu devia passar nessa idade, mas ela não queria. Não é teu. Ganhou como isso aí. Consigo como. Mostra lá como é que tu foi. Ela era muito rígida. Ponto. E foi isso que criou a gente, desse princípio nosso. Põe e criou nós como idade. Não somos nem um rico. Mas também todos somos dependentes. Viveu a nossa vida tranquilo. Não deu nem um bandido. Nossa família só tem pessoas íntegras. Até nossos filhos, nossos netos. Tudo segue a mesma linha. Honestidade. Respeito com as pessoas, né? Eu sempre falo com meus colegas policiais que aí não tem que ser temido. O policial tem que ser respeitado. Respeito do teu próprio, teu próximo, você vai ganhar muita coisa. Você ganha tudo. Até o respeito do próprio bandido. A gente vê um cara diferente. Apenas polícia aí, ele é um cara que trabalha dentro da legalidade. Ele é direito, ele não é polícia de direito. Eles respeitam, porra. Inclusive, sargento, o senhor falou antes aqui no partidor, mas a gente vai voltar ao assunto. Por o senhor trabalhar aqui em Bom Jesus, sendo uma cidade pequena, esse policial vai ter que ser da comunidade. É verdade? Eu digo assim, o policial militar, policial em geral. Principalmente o policial militar, que estamos 24 horas na rua interagindo com a pessoa. Tem que estar interagindo. Tem que estar interagindo. Tem que ser as pessoas. O senhor conta esse negócio. Ah, o policial está muito velho, o lugar tem que trocar. Não, ele tem que ficar lá. Porque ele reconhece todas as pessoas da cidade. Ele sabe quem é errado e quem não é. Ele sabe quem tem que abordar e quem não tem que abordar. Ele conhece todas as pessoas da cidade. Ele sabe quem é a pessoa do bem e quem não é. Agora eu digo uma coisa. As pessoas do bem a gente tem que respeitar. E os bandidos a gente tem que abordar. É, isso mesmo. Concorda comigo? Concordo. As pessoas do bem você tem que respeitar. E os bandidos você tem que abordar. É o mesmo tempo que a gente tem que respeitar. Todo mundo tem os seus direitos e seus deveres. É. Mas a questão, meu amigo, que hoje em dia... Os direitos... Todo mundo quer seus direitos. Agora quando fala em deveres... Ei, Lourivan. Aí tu vê o problema. Porque ninguém quer cumprir os seus deveres direitinho. Não é para que você cumpri. Concorda comigo? Concordo, não. Infelizmente, isso é notório. Nós sabemos que... Que... Os deveres... É difícil. Mas se todo mundo tivesse o seu papel, cara, as coisas andavam. Rodava. Andava. Sabia disso? O que acontece? O... O que acontece? A própria legislação... Ela vai... Meio que deixando frouxa essa situação. É, deixa muito no vácuo, né? Muito no vácuo. Deixa não, faz uma lei, deixa ali aberta, por ali e tal... E não cerca... Não fecha. E aí... O... 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 O bandido se aproveita. Sabe o que acontece hoje? As leis nossas... Infelizmente é muito falha. Essa é a realidade nossa. Por quê? Às vezes o pessoal... Quer botar tudo culpa na polícia. Só quer botar culpa na polícia. Ah, porque a polícia não prende. Mas vamos ver a vida preguenta do cidadão. Não sei. Não é que chegou naquele... Peço que o comadre for policial... Peço que o comadre for policial... Peço que o comadre o cara ser bandido é o policial militar, o policial civil, o que é? Que a polícia, quando chega na polícia, é porque ela tá no estágio... Já. É que todos os órgãos falharam. Isso. Entendeu? Todos os órgãos falharam. Começou a família. A família chega... Não tem mais jeito, não dá mais jeito, não dá mais jeito. O Estado... Também falhou com isso, cidadão. É verdade? Isso. Isso que acontece. A bandidade só cresce... Onde o poder público chega... Onde o poder público não chega. Desenvolvimento. Exatamente. Eu, no meu ponto de vista, eu fiz isso aí, sempre, sobre segurança pública. Eu estive vendo uma mulher entrevistada lá, ela falando que os principais do acúmulo de segurança pública, tá um caos hoje no Brasil, não é o governo federal, não é o governo do Estado. Sabe qual é? Nosso prefeito. É mesmo, né? Prefeito da cidade. Por quê? O governo federal tá lá em Brasília. Brasília. Ele sabe o que tá ocorrendo aqui no Bom Jesus? Ele conhece a realidade de Bom Jesus? Tu não entendeste como é que é? Ele conhece a realidade de Bom Jesus? Ele não o conhece, porque ele tá lá no... Lá em Brasília, pô. O Daniel e outros afazeram, não é isso? Isso. O governo do Estado? Lá em Belém. Lá em Belém. Ele sabe a realidade de Belém. Ele tá lá dentro, mora lá dentro. Mas ele sabe aqui no Bom Jesus? Não sabe, porque ele sabe o prefeito. Aqui em Bom Jesus nós temos um prefeito, graças a Deus, até quero parabenizar ele, o Joãozinho e o Jair Ilson, são as pessoas que eles trabalham em todos os órgãos. E o Joãozinho é um prefeito que ele se preocupa muito em todas as áreas. Só foi o prefeito que o Joãozinho fez agora, recente. Eu vou falar o que vocês deviam, porque eu achei interessante isso que eu falo pra todo mundo. Ali no Santa Maria, ali era o maior índice de droga na cidade, né? Era um bairro praticamente que a gente via abandonado. O que o Joãozinho fez lá? Pavementou. Isso. Pavementou a cidade. Renovou aquela escola. Fez uma nova estrutura daquela escola. É poder público, pô. Iluminação. Acontento. E por último, veio ferro-crás. E fez a quadra de futebol aonde? Lá. Lá? E aonde? Que local que ele fez? Lá no ponto onde a Arumal, a gente se desnoga. Naquele lugar ali. Ele fez no fundo ali, do crais. Crais ali. E um campo de... Campo não, uma sala de salão, né? Sim. Paulo, né? Ele fez lá. Então, com isso ele diminuiu a criminalidade de Santa Maria. Santa Maria, um dos bairros que está bem desenvolvido. E com isso, lá no que é outro bairro lá, o que ele fez? Pavementou. Laranjeira. Bela Vista. Pavementou. Iluminação. Isso aí é poder público. Temos assim, poder público chegando a locais aonde os povos mais carentes precisam. Verdade. Eu estava até conversando com o meu direto sobre isso. Eu sou geógrafo aí, política também. Quando ele leva isso aí, por exemplo, ao levar o asfalto, a ronda ostensiva consegue chegar. Com certeza. Com a luz, previne as pessoas... Vagabundo, não roube esse carro. É. É o que eu te falo. Quando ele leva a escola, está levando a educação. E a educação também é esperança. Também é esperança, né? Porque o próprio... Ele não quer ver o filho dele nisso. Ele quer que o filho dele estude. O próprio pedido. É. E o outro também é a... No caso, ele levou o esporte. O esporte. Quando leva o esporte, as pessoas que estão com pensamento, né? Que tu sabe, né? É... Mente vazia. Exatamente. É, a pessoa quer inventar coisa. Exatamente. Mas com o esporte ele vai desenvolver, inclusive. Pode até sair um atleta, né? É raro. É isso. É mais esperança. E o caso aqui, na pessoa da Fátima Guimarães, que é assistente social, ela também trabalha pra caramba, viu, velho? Ela tem muitos projetos no Crais. A criança lá de Santa Maria não fica desassistida, não. Ela tem vários projetos. Entendeu? Ela tem vários projetos lá. Então a criança chega lá, ela tem várias coisas pra fazer. Tem uma aula de música, tem uma aula de computação, tem uma aula de artes. Entendeu? Tem várias... A pessoa escolhe o que você quer lá. Tem falado também pras mães, né? Pras mães dessas pessoas. Ela também tem curso pras mães. Dá pra fazer curso de fazer bolo, é curso de fazer unhas, várias situações, sei lá. Então, quer dizer, ela arruma emprego pra mãe, arruma emprego não, arruma curso pra mãe. Isso. Os filhos. Não. Olha, é o que eu te falo. É o poder público, cara. Poder público. A droga vai sentir. Vai ter pouco lucro, porque ela vai ter pouca gente pra comprar. É verdade. Agora, se deixar essas crianças assistidas, o que vai acontecer? Vai responder. Não tem nada pra fazer, pô. É isso que eles querem. É isso que eles querem. O vagabundo quer aliciar essas pessoas. É. Eles aliciam. Vem pra cá, que aquele negócio é fácil. Pega aqui. E eu sou um policial também, que eu trabalho de segunda forma. Eu, ali naquele Santa Maria, eu sempre dava atenção pra aquelas crianças ali. Eu passava ali, falava com elas. Falava via atua, brincava com elas. Dava suco. Refrigerante. Eu parava ali, vocês querem comer? Não, repite. Nós quer hoje. Lanchar ali. Nós quer picolé. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Naquela casa lá. Vai aquela filha de menino. Quebrando aquela ideia de polícia. É. Sai aqui, menino. Não, isso não existe, mas... Ali que é o futuro. E hoje eu vejo muito daquelas crianças que eu aliciei do meu lado, pro lado da polícia. A gente tem que chamar pro lado da gente. O vagabundo não chama o traficante? O traficante não chama aquela criança pra coisinha, com besteira aí. Aliciar pra eles. Então eu precisava de fazer o meu trabalho, pô. Chamar essas crianças, quebrar esse tabu. Quebrar esse negócio, essa ideia de que ser um polícia cultural. Não, nós com criança, nós temos que tratar a criança como criança. Eles querem ser polícia de verdade. Tá entendendo? Ele vê na polícia um amigo, um companheiro. Que é na verdade. Nós somos isso. Mas tem cara que é... Tem polícia, eu vou falar a verdade. Tem polícia aqui. Minha velha atua não, hein, menino. Para aí. Pense. Chamam ela aqui. Tá entendendo? Eu... Tem muitos. Ali em Santa Maria. Quando eu chego ali, é pente, é pente. Lá no bairro também, Bela Vista. Laranjeira. Mesmo jeito feito. Mesmo tratamento. Isso aí é só um serviço social. Tá fazendo serviço social com uma forma diferente, pô. É verdade. Serviço social não é só tu dar presente. É só tu... Aquelas datas comemorativas, tu fazer aquela festona. Papai. Não. Eu acho que todo dia... Olha, eu passo na rua ali. Eu parava a viatura. Preciso fazer a continência. É nóis. Isso mesmo. Quando vier a viatura, a continência, nós paramos. Eles paravam... Aí eles paravam a bolinha dela ali. A infileira. A infileira. Aí... Aí... Pronto. Chega de filho. Aí eu bati na mão dele. Bonito, bonito. Bati na mão. Cada um deles... Incentivando. Incentivando, pô. Isso é uma forma de incentivar a criança. Pra não burlar o lado errado. Eu falava... Chegou alguém dando petequinha pra vocês. Alguma coisa. Aí ele me fala. Eles são meus amigos. Eles falavam pra mim. Gente, olha. Caralho assim, assim, assim. Eu ia lá no traficante e te falava. Ó, moleque. Lá é moleque meu. Eu falava. Fala da bordo. Eu vou te pegar. Eu vou te prender. Entendeu? Como eu pedi muito traficante mesmo. Pedi muitos. Sim, Sra. Gente, o Pint. Aqui tem uma... O pessoal da nossa audiência aqui tá fervorosa. Pessoal, olha. Nós vamos ter uma conversa também. O senhor falou que o poder público, ele tem que estar presente. O deputado só anunciando. O deputado de seu está previsto. Pra vir aqui no nosso podcast. E também, uma pergunta aqui da nossa audiência. Ele quer saber se... Como foi a sua carreira. Como o senhor decidiu ser polícia. Como iniciou a sua carreira. O senhor até falou um pouco sobre isso. Mas eu... Minha carreira foi o seguinte. Ele falou... Só completando a pergunta dele. O senhor decidiu ser polícia. O senhor falou de uma história, garim. O senhor pode... Eu vou contar. Eu vou contar aqui. Olha, eu vou... A verdade é o seguinte. Quando eu entrei na polícia militar, eu não gostava de polícia. Moleque, eu tinha raiva de polícia. Eu vou admitir. Mas porque eu tinha uma vida... A minha infância falou o seguinte. Quando foi adolescente, eu fui muito brigando. Ei, meu irmão. Quem gostava de uma briga no porra era eu. Ei. Ei. Quem gostava do porra era eu. Eu ia pra festa ou pra brigar. Muitas vezes. Tá entendendo? Mas naquele tempo... Era o seguinte. Ei, Lourinho. Tu brigava com a pessoa aqui. Esse negócio de depois o cara te matava, te pegar a f... Aí eu era de uma gangue aqui. Chegava lá no Bacuri. Vou dar exemplo. Foi da gangue do Bacuri. Aí eu ia lá pra Vila Lobão. Chegava lá e vinha Lobão brigar com essa gangue daqui. Aí ela já dominava ali. Aí ela já podia andar, brincar e tudo. Aí ela ficou tudo amigo. Era tudo amigo ali. Lobão, Bacuri, tudo amigo. Tá vendo? Aí tirava a forma. Tipo, tirava a forma. Aí o chefe ia tu pôr. Nós dois pôr aqui. É, igual o bradeador mesmo. Na porrada mesmo. Mas na porrada. Porra não. E eu não tinha medo não. Eu gostava muito. Tá entendendo? E quando eu fui isso aí, a polícia... Outra vez eu fui detido, né? Pela polícia, né? Aí chegaram naquele tempo, tu dormia lá na delegacia, né? Daí de mãe tu saia. Aí tu tinha que ir lá. Barrer a porta da delegacia. Uma cedo. Mas era só ali, né? Por causa de briguinha ali. Só vai lá. Vai de uma hora. Aí a gente mora. Mas só por causa de briga também. Outra coisa não tinha. E eu também, quando eu vi a polícia, não corria não. Eu fico... Chegava e eu... Eu vi a polícia chegar, eu tava agarra galato com o cara aqui. Eu não agarra não. Só agarra quando a polícia chegava. Repetindo a pergunta da produção, ele tava perguntando se a polícia era bruta naquela época. Ah, naquele tempo tu é duro. Aí uma vez eles chegaram e botaram no Pela Porco. Pela Porco era o lugar que teve roupa de número. Enquanto eu, mas três colegas meus. A ala de sódio, o cara mesmo já condenado lá. Ah, não pode jogar não aqui dentro. Pode o quê, rapaz? Tu sabe, eu trabalho todo o meu assomento, tu tá aqui. Soldado macarrão. Olha, um abraço aí pro soldado macarrão. Aí ele me deu um pescoção. Entra aí, soldado macarrão. Engraçado, aí eu... Entra na cela, eu chego na cela, o bonitão. O cara com a camisa assim, viscosa, né a camisa? Estilosa. Exatamente. O presidente... Dá tua camisa. Me dá a tua camisa aí. Eu digo, meu irmão, essa camisa que eu me deu pra minha mãe. Tu é doido, né? Eu sou porradão. Eu, meus colegas, eu mandei na cela. Pode ir lá. Eu e meus três colegas, eu bora pra cima. De ganga mesmo, brigando, papo. Então, qual que é o cara do meu dedo da cela? Aí o macarrão se agoniou. Eu pegava assim um dos vagos dos elementais, batia assim o organá, batia a camisa dele assim. Tu dá que é minha camisa, cara? Aí ele, macarrão. Me salva. E eu cheguei no macarrão. Eu nasci do lado de no cela, moleque. Esse macarrão. Botaram assim, filha, nós três. Eles são valentes, né? Rapaz. Aí eu pulava, já que eu venho. Não, mentira. Porra, a gente comeu. Tomar uns quatro polícias lá, entregou a nós de terra. Aí foi bacana. Um dia funcionou, mesmo jeito. Aí eu passei o dia quieto. Aí o que aconteceu? Pra eu entrar na polícia militar agora, botando um assunto aqui da... Como eu entrei? Eu fiz um concurso, né? Tava com um representante, na época. Em Paragominas. Tava com um representante lá. Aí... Pintou a oportunidade de fazer um concurso. Aí eu tava com um colega meu. O nome dele é Hélio. Ele tava com um representante, comigo ele era. O que que acontece? Ele pegou, me incentivou a fazer um concurso. Eu falo, pinte, rapaz. Por que tu não faz o concurso da PM de Sinal? Pai, eu não gosto de polícia, não, rapaz. Tu é doido, né? Eu até é longe disso. Eu falo de ignorância, pinte. Tu é doido. Aí eu pego com o concurso. Nós bebemos. Eu pego com o cusado, rapaz. Tu não sabe o que é isso, não. Que porra de cusado, nada, rapaz. Era essa porra. Minha mãe também não quer que eu cheguei à polícia, não. Se eu for à polícia, minha mãe não quer nem que eu vá lá em casa. Ixi. Minha mãe tinha o maior medo, né? Se eu falar assim, eu não sei. Pai, pedi, pelo amor de Deus, mas isso não, rapaz. Mora fora da inscrição lá. Aí ele pegou, sabe o que ele fez? Ele foi lá no quartel. Pegou um documento meu. Pegou uma coisa que eu tinha que assinar lá. Ele foi lá, fez minha inscrição na PM. Aí, olha, ele pagou. O dedo dele, ele pagou a minha inscrição lá. Ele mandou eu pra rua fazer a área e, enquanto isso, ele tava resolvendo o papel lá. Ele que fez. Ajeitou o meu documento e tudo. Teve minha inscrição no concurso. Aí ele, o jornal do almoço, cheguei lá e ele, olha, eu ia te falar que pra ti é verdade. Eu sempre tive vontade de ser polícia. Foi o meu sonho. E tudo, pô, tem oportunidade, tu tá novo. Isso aqui, ó, é emprego temporário. Isso aqui, daqui a pouco isso aqui acaba. Vai ter que caçar outro. Vai ficar sempre nessa correria. O resto da vida, igual eu, pô. Eu tô com o estourado, não tem mais idade. Ele falou, chora. Vai, sai essa porra aí, rapá. Aqui eu fiz minha inscrição. É, o Hélio, o Hélio. O Hélio. Não me esqueça do que eu disse cá. O Hélio, o Hélio. Hélio. O Hélio é o nome dele. Um abraço aí, dá um abraço pro Hélio aí. É, o Hélio mora em Peratriz dele. O Hélio, o Hélio, o Hélio de Peratriz. O Hélio do Zeca Tocatiz. Ó. Boa. Aí, eu fiz minha inscrição, eu... Beleza. Ô, bicho, tu fez minha inscrição? Não foi essa porra, mas não. Tá me pedindo aí, mas... Eu insistente. Fui, fui o curso. Fui o concurso. Passei. Aí tinha um taf, né? Eu fui fazer o taf, fiz bacana, fiz tudo bacana. E nesse vestado lá, geral, fuma aí. Tudo veio, moleque. Chuva. Foi quatro anos atrás, no seu vestado. Cara, chamando, não poru. Mano, pra cá. Fulano, pra cá. Chuva. Chuva. Não, rapaz, eu sou obrigado a ficar nessa porra aqui. Eu sou nem a polícia aí, né? Aí o caralho, eu vou ficar nessa porra aí, eu saio da chuva. Alterar. Eu não aconselho da chuva. Ué, eu tô... Oxi. Pronto. Tá fazendo o que é isso? É o capitão da crise. Capitão Carlos Alberto, não me esqueço. É, meu irmão, eu não sou nem a polícia aí. Não sei nem quem tu é. Eu sou o capitão Carlos Alberto. É, porque é o tenente. Tenente Carlos Alberto, porra. O que é que tu sou, porra? É o que? Praça aí, potigão. Aí eu... Ah, você informa lá. Isso em Paragominas. 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 O senhor tava trabalhando em Paragominas. Paragominas. Tava trabalhando em Paragominas. Trabalhava pro Valquírio na época, pra mexer com cosméticos. Ah, sim. Com representante. Representante. Aí eu fiz o concurso lá em Paragominas. A trajetória foi essa aí. Fui o concurso lá. Fui o curso lá também. O curso foi em Paragominas também. Nove meses e treze dias de pau, velho. Conta aí, antigão, esse curso aí. Como é que foi assim o senhor entrou no curso? Não, nem dia de curso aí, a gente começou o curso. Fui o concurso, a gente pode chinelo. Não sei quantas flecções são. Entendeu? E assim o pau torrento. Naquele tempo da ativa, o negócio do pato, né? Pacha do pato. Pacha do pato. E correu uma cidade. E outra coisa. E o que parece? Correu uma cidade todinha, velho. Como no pé e no outro daquele tempo, velho. Era só lama. Até o coturno. Tá vendo? Só de tênis. Era mais junto de tênis. Correndo na lama. O Paraguai do Minas Gerais era lama. Na época de chuva. E no verão era poeira. Aí o pau torrento na cidade todinha. Rapaz, a gente sabe o que acontece. Eu entrei na polícia e me disse. Vou ficar cinco anos aqui. Pensando comigo. Vou ficar só uns cinco anos aqui. A gente cria uma irmandade tão legal, cara, na polícia. O sol foi junto com os caras ali no curso de saudade, formação. Tu cria uma amizade tão forte com os colegas ali que estão contigo ali sofrendo no dia a dia ali. Porque naquele tempo o curso de saudade era sofrimento. A gente ia para Paraguai do Minas. Às vezes, a gente estava de fogo. A gente vinha bem de cavoelho, carro de cavão. A chegada cedo lá no serviço. Porque não era imperatriz, né? A gente tinha que ir para o curso de Paraguai do Minas. Às vezes, quando tinha fogo toda uma semana, a gente disse a galera de aluno para imperatriz. Porque a maioria de imperatriz... Sim. Meu irmão, aí tu vinha o sofrimento. Para pegar carona para ir para casa. E o comando atualizou a gente de camiseta e de calça jeans. Para identificar, né? Então, aluno de soldado. Aluno de soldado. Aí tu vinha o sofrimento. Para ir e para vir. Aí de manhã a gente chegava cinco horas da manhã, quatro horas. Entendeu? Vinha de carona só. Tu saia lá que sabe que hora de imperatriz? Cruzado da Tati, às vezes. Vem chegar cedo. Vem chegar... A estrada, aquele jeito. Só ia de carona. Onde não levava a nós? De aluno sem dinheiro. Aí ficava naquela beira de estrada. E, se eu te pedi... De Paraguai do Minas... Porque lá... Para tu entrar no Paraguai do Minas, tu vem na BR, né? Aí tu tem uma entradinha. É uns quilômetros. E aí você rachava de pé. Aí, às vezes, quando eu rachava a carona, é no pé, não. É doze, cara. E para chegar na casa. Às vezes tu chegava de madrugada, não tinha carro, não tinha nada. Tu tem que ir no pé, velho. Mas aí, com o tempo, as pessoas começam a conhecer a gente. Aí começa a facilitar as caronas, né? Caralho, policial. Bora levar. Tem nem que fazer questão de parar e levar. Bora levar. É um sofredor. Bora. Mas é uma experiência boa que a gente tem, sabe? Quando tá no curso de formação de soldado, é uma experiência muito boa. A gente sente ali que... Aí a gente cria mesmo a... Não mesmo. É por isso que diz, irmão de farda. Irmão de farda. Cria mesmo, cria mesmo. Cria mesmo. Eu conheci lá um de todos os meus colegas de turma. Até hoje, a gente se comunica. A gente se fala. E agora, recém, perdemos o irmão, né? Aquele cara que... Aquele sargento que mataram lá no Leonópolis era da minha turma. Dessa turma, antes. É. Era o Lira. O Lira que mataram lá em... Exatamente. Tu vê, os caras da minha turma são todos os caras bons. É porque ele morreu, não. Eu não tô falando aqui mal da minha turma. Minha turma só tem... Aluno, soldado bom. Um sargento. Minha turma. Todos bons. Bom. É tão bom que ele... É tão bom que ele... O que ele fez ali, eu falei também. Não vou mentir. É a nossa índole, pô. O cara, quando tem... Sangue de polícia? Sangue de polícia não. Ele vai pra cima mesmo da onda. Ele vai pra cima mesmo. Eu falo... Seu cunheiro poderia acontecer comigo. Qualquer um da minha turma. Eu conheço todos eles. Sei como é que eles acham. Nós sabemos como é que nós trabalhamos. A gente chega... A gente quando se reúne assim pra... Pra conversar sobre a nossa vida policial. É interessante demais, cara. A gente conta as histórias... É tudo idêntico, cara. As histórias assim de... As nossas ações. É tudo idêntico. É assim. As nossas ações são todas da mesma forma. Mas também da mesma... Temos jeito. Acho que ele viveu treinamento que ele teve, né? Tudo igual. É. Aqui no chat, sargento... O Alex Santos fala assim... Sargento de rocha. E o Alex Santos... Não sei se vocês conhecem. Grande profissional da área da segurança. Se é o senhor... Parabéns pro senhor. Obrigado aí. Beleza? Todos aí. Outra pergunta. O sargento Pitty é muito conhecido na região. Pergunta se ele tem alguma pretensão política... Na região. E se o senhor tem a pretensão... Já faz seu jabá. Rapaz, eu por enquanto não penso assim... Em ser político vereador ou não conheço, não. Eu não penso, não. Não tenho essa pretensão política, não. Mas eu... Eu acho que ela sente a política. Eu acho que é uma coisa interessante. A pessoa tem que participar da política do município, do seu estado. É. Quando eu falo em estado, aquele é maiúsculo, né? Não é. Geral. Geral. É o estado da... Exatamente. Entendi. Aí a gente tem que participar, cara. A gente tem que realmente ser político. Porque hoje o Brasil é nosso. A gente depende da política, pô. É tudo. Então, se você deixa de... Se você deixa de compartilhar a política do seu estado, do seu país... Uhum. E da sua cidade, você tá deixando de contribuir com o seu país, pô. É. Você tem que fazer parte, tem que votar, escolher o seu leitor de você votar. E cobrar... As qualificações dessa pessoa que você vai votar. Que você votou. Estudar sobre a pessoa que você vai votar. É. Não é simplesmente votar, porque o cara... Ah, aquele cara ali... É... Não, meu amigo. Tem que ver as qualificações. As intenções do político. Entendeu? Eu vejo, cara. Eu vejo aí muitas coisas assim... Tipo assim... Porra. Se a política tá boa... Vamos mexer. Vamos apenas... Vamos dar. Vamos intensificar. Tá boa. Vamos deixar como tá as coisas. Agora, se tá ruim, bora mudar. É. E não tá prestando... Bora mudar, porra. Não tá prestando, bora tirar. É verdade? É verdade. Eu sou contra. Eu não sou... Eu não tenho pressão política, não. Ainda não. Eu não penso em ser vereador, não penso, não. Mas eu... Eu... Antes de eu votar em política, eu pesquiso a vida dele. Eu estudo. Saber como é que ele é realmente, o que é que ele quer. Entendeu? Eu acho que todo brasileiro tem que fazer isso. Não é ir pelas emoções, não, cara. Não é pensar no seu imbigo, não. Tá entendendo? É pensar no bem do município, do estado, do país, pô. Tá entendendo? Eu vejo esse lado, cara. A política. Por exemplo, quando o senhor falou do projeto da assistência social da primeira... A dona da Fátima Guimarães. Por exemplo, vai lá. Aí tem um curso pra, sei lá, sombrancelhas. Exatamente. Tem vários cursos, sim. Isso vai fazer com o quê? A pessoa, a cursista, né? Ela consiga fazer um empreendimento. Exatamente. E aí movimenta o mercado dentro da cidade. Não preciso mais se deslocar. Eu quero um serviço de estética. Por exemplo, serviço de estética. Faz pra outro lugar e tal. Vai estar no mesmo bairro. Exatamente. E outra coisa, a pessoa cria uma profissão. Aprende uma profissão. Isso. A partir do momento que a pessoa aprende a profissão, ela vai ser dependente. Porque o que acontece? A mulher aprendeu uma profissão ali de fazer um bolinho, de fazer uma sobrancelha, fazer uma unha. É uma profissão, cara. Ela vai conseguir ajudar o marido dela, o filho dela, de alguma forma ou de outra. Tá entendendo? É. Eu sou a favor. Eu nunca fui contra. Eu tive duas esposas. Minha esposa, se quiser estudar, eu deixo estudar. Se quiser fazer curso, eu deixo. Eu não pato. Por quê? É uma forma da gente até valorizar o problema da gente. Isso. E é uma forma também, se ela for pensar e me ajudar, ela vai me ajudar. É. Porque o homem hoje em dia tem que ter um parceiro pra ajudar eles. Verdade. É. Se tiver uma mulher que te ajuda, tu vai pra frente. Agora, se tiver uma mulher que te ajuda, meu amigo, vai pra trás. É isso que acontece. Eu tenho uma mulher minha, minha esposa, eu agradeço muito ela, porque ela é guerreira. Minha esposa, ela... Braço forte, lá em casa. A gente todos indica que ela é braço forte. Eu falo assim porque ela é braço forte. Tem mulher que ela fala, velho, isso aqui tá assim. Bora fazer assim. Aí eu moro, mas... Aí ela vai dar certo. A gente sempre trabalha combinando, tá entendendo? Sim. Mas ela... A opinião dela é a mais válida do que a minha. Ela tem mais ideia do que eu em algumas situações, tá entendendo? Eu tive de casa. Eu tive de casa, a minha mulher... A minha casa foi ela que fez o projeto. Meu sítio, ela que fez o projeto. Então, os meus passos maiores, eu dou. Mas quem conduz é ela. Qual o nome da Otigona? Leninha, Leninha. Leninha, um abraço do Leninha aqui, do Impact Cast, Podcast Impact. Ela é foda, ela é foda. Inteligente demais, meu irmão. Bom demais. E é isso aí, ó. Eu não falo, a dona Fátima Guimarães aqui, ela tem um projeto muito bom no Crais. Ela fala um trabalho mesmo, acontento, acontento. Trabalho que você precisa conhecer. Você, mulher, vai na sua casa, vai no Crais. Lá tem curso pra você. Você tem o seu filho, tá fazendo nada? Lé, lá no Crais. Você vai achar um curso pra ele lá. Tá entendendo? Inclusive, eu achei muito interessante. Eu estava conversando ontem, eu estava conversando com o educador físico. Aí, agora lá no Crais, terminou uma piscina. Piscina linda, aquela piscina. Linha, a piscina. Aí eu estava falando com o educador físico. Porque o que acontece, tem muito... No verão, tem muito afogamento. Aí, eu pensei, pô, um menino aprendendo a dar um projeto. É interessante, né? Exatamente. Porque aí, ele sabendo nadar, ele não vai ter... Eu acho que lá tem esse projeto, sim. Eu acho que lá tem, sim. Com certeza. A gente tem que diminuir esses índices, porque o afogamento de acordos sobrados da Sociedade Brasileira de Salvaimento Aquático, ele é considerado uma endemia. É isso. Mortes em períodos específicos, em locais específicos que é perto de rio. Eu sei. Então, tem essa situação. Aqui, a nossa audiência, sargento, está perguntando sobre o controle de drogas. Falou que na cidade, como ela é pequena... O senhor comandou muito tempo. Depois a gente vai conversar sobre isso. O senhor saiu de lá, foi para Paragominas, foi para os partéis e tal. O controle de drogas, que é um problema, né? É um problema. A cidade, sendo pequena, sendo pequena, qual foi a sua dificuldade aqui no município, relacionada ao controle de drogas? Mas aqui no município, com relação à dificuldade, com relação às drogas, eu não tive nenhum. Porque eu fui prender muitos drogas, muita... Aqui, eu prendi muito pra ficar aqui dentro. Porque a própria sociedade confiar, confiar no meu trabalho e me fortalecer a informação pra mim. Ah, sim. E fortalecer informações. Fortalecer informações. E tinha informações privilegiadas. O segredo de uma coisa, eu vou te falar aqui, a realidade é que... Aqui, Bom Jesus, eu tinha informação até do próprio viciado. É mesmo, já? Aqui, já tive. Ele querendo sair das drogas, já tinha ido várias vezes pra ele conseguir se livrar das drogas. Aí ele falava, Pitty, como é que ela se faz pra acabar com a droga aqui? Mas me fala onde é que tá a boca, vai lá na boca, eu descubro onde é que tá a droga. Eu vou lá e pego e estouro essa porra lá. Aí o viciado ia lá, comprava a droga. Ele e minha cunha dele. A droga tá assim, assim, lá no lugar, tal, tal, tal. Foi lá e pegava. Estourava. Pedia traficante, pedia muito traficante aqui dentro. Aqui dentro do Brasil, eu aprendi até traficante intercolobiano, mal de Tamar. É mesmo, já aprendemos? Aprendemos. O que vocês choram aí, Zé? Aprendemos aqui. Essa aqui foi o seguinte, nós estávamos em Ronda, normal, cara. Quando aí eu tava em Itamar na viatura e mais outro polícia, não sei o que. Um abraço aí, Itamar. Um abraço, gente boa. Comandante, linha dura, linha dura. Se eu quiser, tu tá aqui. Se a gente pede pra dar conversa na área. Convidado, é convidado, Itamar. É um cara que eu trabalhei com ele aí, é um parceiro muito bom. Nós dois tivemos dificuldade quando nós chegamos aqui, né? Devido a nós trabalhar de uma forma diferente, tem algumas pessoas que não dá certo até qual no nosso sistema de trabalho. Mas é um comandante que é um bom comandante. Tem nada que falar dele, não. Aí nós távamos em Ronda. Falar bem, né? Nós távamos em Ronda, só tem cima. Ali num bairro, pela vista. Rapaz, tu vê o cara, rapaz. Tu não dá nada pelo cara. Tô te falando. Aí pá, pegamos o cara com uma droguinha. Pá. A porra aqui, cara. Quem foi que te vendeu? Entra aqui, morra. Aí eu falo, pá. Chegamos lá na boca. Pegamos o cara. Aí fomos puxar a ficha do cara que tá na delegacia. Nem um monte de droga, pegamos com ele. Ali na 5 de abril, pegamos ele lá embaixo. Pô, 5 de abril ali. Agora é 5 de abril. Vou levar pra delegacia e puxar o currículo do cara, meu irmão. O cara é homicídio, narcotraficante e colombiano, caralho. Ele que se instala aqui dentro, porra. Ah, ele estava se instalando. Ele que era se instalar aqui dentro, com certeza. Com certeza. Era. Aí fui puxar a ficha do cara e moleque é ficha. Entra aí, velho. E aí, cara? Olha o peixão que nós pegamos. Vieram buscar ele aqui, ó, pô. Vieram buscar ele aqui. Só de fora aí. Meio que não dava nada. Chefes de facção do caralho. Do cara do caralho. Já estava aqui. Já estava lá aqui dentro. Consegui pegar esse peixão aí. Entendeu? Aqui dentro. É, bom demais. Falando nisso aqui, ó. O Matheus Dias. O Matheus Dias está perguntando. Eu conheço. O BC... O Matheus Dias está perguntando para o senhor. Pergunta para o sargento. Sempre é uma missão que marca a vida. Além dessa, que isso daí, né? Que essa aí, pô... Pegou... Palmas aí para o sargento. Por ter... Essa missão... Essa missão... Com êxito, né? Sempre é uma missão que marca. Marca a vida. Pede para ele contar um pouco sobre uma delas. Uma ocorrência que isso marcou, senhor. Uma ocorrência que isso marcou comigo foi um assalto que teve... No Banco Econômico em Dona Izeu. Dona Izeu. Estava em Dona Izeu lá. Eu trabalhava na época em Lianópolis. Os caras roubaram o banco de Dona Izeu. E seguiram o destino lá em Lianópolis. Aí estava eu e o cabo no destacamento. Só nós dois. Aí ligaram para nós. Para nós fazermos uma barreira. E segurar os caras para os caras não passarem e tal e tal. E eu falo, rapaz, só nós dois. O cabo, vamos embora, picho. Peguei o fuzil. O cabo furado, o MQ, né? 762. E o sargento pegou a metralhadora. E nós tínhamos o revólver naquela 132 que a gente usava. Aí, pô, até vamos embora. Aí chegamos lá na avenida. Lá na avenida tinha uma serraria. Várias serrarias ali na avenida do Lianópolis. Não sei se você lembra lá. Ele tinha uma serraria ali. Aí chegamos com o cara da carregadeira. Falei, meu peixe, tu fecha a BR aqui. Bota uma, duas toalhas de pau aqui na BR. As duas madeiras aqui. Uma toalha de madeira aqui. Nós estamos esperando a situação aí. Aí ele fez assim. Botou a história lá e nós chegamos lá. Bota a carreira dele do lado aí. Não, mas não pode. Bota aí essa porra aí do lado aí. Não passa nada aqui. O cabo estava vindo lá pra cá. Eles... Por aí. Ele lavou uns caras. Dois carros. Aí lá, os carros que a gente saiu. Cabo. Era cabo na época. Ele era cabo e eu era saudade. Ah, tá. Aí o cabo. E agora, cabo, bora meter bala, pique. Porque se eles virem pra cá, nós também é morto. Aí eu falei... É cabo, cabo. Bora meter ficha, meu irmão. Aí eu... Eu atirava aqui. Tem. Agora tu corre lá pra esquina. Pra ele pensar que não é só muito. Aí eu corri. Ele... Nossa, cara, assim, ó. Dava um tiro. Aí ele dava um tiro e ia pro outro lado. Pá. Pra ele pensar que não era muito polícia. Só pra dar aquela impressão de... Que era muito polícia. Pá. Não me esqueça de só correr, senão. Aí eu... Pá. Dá um tiro. Pá. E os carros não dão pra cá. E... Aí eu... Ei, vamos correr. Acabou de correr. E o carro agoniado. Ih, tira, tira. E o senhor também tem que tirar. Aí eu... Acabou da munição. Agora fudeu. Agora fudeu, moleque. Nós ficamos deitados lá no estado de estudo. Aí até que os carros retornaram. Mas não vieram, não. É tão mal, colou. Agora, bicho. O que me emocionou, sabe o que foi? E... 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 Quando nós chegamos... Parou que o pessoal correu. Aí a sociedade chegou com nós. Foi mesmo. Fazendeiro, dono de terra, de ferraria. E aí, munição, pistola. Como vocês? Vamos lá atrás. Camionete e tudo. E aí, fora com nós, os pessoal da cidade. Vamos lá pagar esses caras. Aí eu digo, meu Deus do céu. É agora eu acho que é barbado. Eu peguei a pistola. Eu não botei nas tudo aqui. Carregamos a metalhadora 9mm do cabo. Pegamos a silvarado. Na época, a silvarado verde. Não me esqueça. Ah... E saímos, rapaz, atrás dos cabos, ó. Eu e o pessoal da cidade. Passamos 4 ou 5 cabos. Atrás. Atrás. Fora atrás, sala da puta. Não faz ficar assim, não. Porra. Tem aqui só pra nossa cidade. Vocês têm coragem demais, rapaz. Vocês são doidos. Mas são tudo assim, não. Ah, eles ficaram assistindo. Assistindo. Aí, cara, coragem na população. Aí, rapaz, esses caras são doidos. Voltaram. Essa corrença aí, eu não me esqueço nunca, cara. Ah. Foi ali, foi o... Primeiro que eu notei. Outra sota de banco. Uhum. Lá. Pela situação. E a cidade de Uleonópolis acolheram assim, da forma... Uleonópolis. É... Sargento aí, é... O senhor viu ser reconhecido. Primeiro momento de resolver, quando a população chegou aí, reconheceu o senhor. Chegou junto, chegou junto. Chegou junto. Aí a gente correu e pegou, mas os caras conseguiram escapar, né? Infelizmente, escaparam. Mas depois foi pego. Mas foi a emoção. A emoção foi na hora do esfrega, né? Ele esfrega e o carro... A mulher para dizer... A minha também tá trabalhando, tá? Mas deixa eu botar aqui. Botar aqui, eu quero onde eu vou. A metralhadora é legenda, né, moleque? É, a metralhadora... É rápido. É com esse arco. 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 Mas deu pra... Segurar eles. Ele não passava por lá. Ele não passava, não. Mas aquele não passa, bicho. Não passou, não. Agora, quando eu terminou o último, eu tenho o carro pra trás dessa cozinha aqui. Mas... O que foi, cara? Se esses caras vieram essa nossa tarde, era morto. E teve situações que eu passei, cara, que eu não me esqueço. Muita onda mesmo. A minha vida inteira na polícia. Eu tenho 30 anos de polícia. Mas eu acho que... Eu passei por vários assaltos à banca, bicho. Só que em Poesias Unidas foi mesmo 10. Nossa, é muita assaltos à banca aqui, isso aí? Aqui em Poesias Unidas quase todo ano tinha, bicho. É mesmo, bicho. Aqui em Poesias Unidas, eu passei todo mundo falando. Aqui, olha. O Neonópolis uma vez. Uma vez, olha. Que tava eu. Tava todo mundo lá no estacamento. Estacamento lá. O quartel. O pilotão lá era de frente ao Banco do Brasil. Aí nós botamos uma corrente assim e outra aqui. Fechando aqui a área aqui do banco. Entendeu? Aí era pagamento dos velhinhos. Vou ver isso aqui. Pagamento dos velhinhos. Pagamento dos idosos, né? Sentado. Aí vinha aquelas vãs, aqueles carros, tudo. Fez de idosos da zona rural, né? Nós estamos lá, pai. Quando pensa que não, meu irmão. Uma dessas vãs desce. Mas desce sabe o que aí? Assaltante. E aí? Irmão tudo com fuzil e o caralho. Partiu pra cima de nós. Nós estamos sentados naquele rosto de passarizinho verde ali, né? Sim. Os caras chegaram e deram o caralho. Mas todo mundo correu pra dentro do estacamento. Bora com isso. Cara, metendo o barco. É assim. Chega bancando mesmo doido. Moleque, eu sei que... E lá, os caras querem invadir pra dentro do quartel. Aí o rapaz, esses caras são doidos, né? Aí a empregada... Pim, eu te ajudo a pular aqui. Tu quer pular o muro pra ir embora o empregado, né? Aí ficou aí, mas dois policiais dentro do estacamento. Não, moleque, aqui não vão entrar, não. Não, moleque, porra. É você meter bala de dentro pra fora também. Ah, se fuder, meu irmão. Porra é essa? E aí, como é que foi? Eles não entraram, eles ficaram lá fora. Dentro do estacamento não entraram, não. A bala comeu. Entra, eles vão... Não, meu irmão, aqui também tem bala nessa porra. A bala não? Não. É você meter bala também, eles lá pra cá, nós daqui pra lá, e eles... Mas não entraram também, não. Então a gente segurou eles lá dentro. Dentro pra fora, nós seguramos eles. O cara põe ele em fogo do caralho, velho. A gente faz o que a gente pode. O vagabundo tem armamento. E eles sabem que nós estávamos em pouca... E eles estavam em maior número, né? Maior número e armamento mais melhor do que o nosso. Mas mesmo assim, é medo não, velho. Eu nunca tive medo, vou mentir. Eu fui pro estado, meus colegas aí, todos sabem que trabalham comigo aí. Eu nunca tive medo de assaltar de mão. Graças a Deus, eu... Eu penso assim, ele tem munição e eu também tenho. Hoje a polícia do Pará é privilegiada. Nós temos arma boa. Arma boa, nós temos viatura boa. O governo do estado investiu muito. A segurança pública. Melhorou muito. Melhorou muito, melhorou muito. Nossa polícia hoje está bem armada e bem equipada. Isso aí aí não pode negar, não. Hoje nós temos... Dá pra fazer um combate corpo a corpo. Eu digo pra vocês aqui uma coisa aqui. Eu digo uma coisa pra vocês aqui. A polícia... A polícia militar... Ela não pede pra ninguém, não. Esses caras tomam medo de confundir com a gente. Quem sabe se for no corpo a corpo, meu irmão. É o farelo. Ah, não dá pra combater, não. A gente tem treinamento, pô. É. Né? E a gente tem aquela coisa de irmão com o irmão. A gente, quando o irmão cai, dá vontade de ir pra cima. A gente não deixa pra trás, não. É coisa que a gente não tem, né? É, o cara tá ali. O cara caiu, fica lá. Te fode. Não é não. Te fode o cara não ir pra cima. É o... É o instinto da irmandade que a gente tem. É foda, cara. É muito bom. Falando nisso, Sra. O senhor se formou no curso... Soldadão e tal. Isso. E aí o senhor foi pra qual... Já foi destacado? Ficou em Paragominas? Não, eu fiquei em Paragominas uma temporada. Aí depois eu me destaquei pra Dona Lizeu. Dona Lizeu. Aí trabalhei também em Leonópolis. Entendeu? Aí de lá, de Paragominas, eu voltei pra Paragominas e consegui essa pergunta pro Marabá. Ah, o senhor trabalhou em Marabá também? Trabalhei em Marabá. Marabá. Eu fui pioneiro do grupo tático de Marabá. Ah, o senhor é o tático. Eu vou ler o tático aí, ó. Eu fui pioneiro do grupo tático de Marabá. Nós fomos... Graças a nós tínhamos privilégios, né? Porque antigamente, na verdade, a polícia militar só tinha grupo de especial só em Belém, pô. Só em Belém tinha corte, tinha corte, tinha o tático, tinha o choque, né? Só em Belém. É total que eles vêm de lá pra cá fazer missão aqui. Aí o coronel da Rúzio teve essa ideia de criar esse grupozinho lá dentro de Marabá. Hoje o senhor viu lá como é que tá? Hoje já tá equipado, né? Hoje tem patrulha rural, hoje tem o próprio quartel lá do CME lá, né? Comando DJ e operação. É o CIMI lá hoje. Tá bem equipado lá em Marabá hoje. Então, pré-vendo, futuramente, tem até a companhia do BOP lá. Ó. Então, pra ver isso aí, eu acho que é projeto por aí. Mas lá já tá bem avançado, né? É, já tá avançado. O Marabá foi um dos pioneiros, pô. Nós fomos um dos pioneiros em criar grupos. Sério. Eu posso falar isso, porque eu fiz parte dessa história aí, né? Entendeu? Eu fiz parte dessa história aí. Eu... Dois grupos não. O grupo ninja rico, ninja pobre. O pessoal clamava, né? E daqui a dia, eu usava só a camiseta preta e a calça verde, né? E o maraclava, né? A gente usava. Ah, é por isso que é ninja. Aí eles chamavam a nós de ninja. Passei, só não, manda aquele lá. Aquele lá é resoto. Aí lá. Fazer muita batida naquela velha Marabá ali. Traz muita boca de fumo. Aí o que alavancou o grupo de elite no Marabá foi uma refinaria que nós tornamos lá. Tinha uma refinaria lá, mas... Uma refinaria lá no... Tainópolis. É a cidade lá, depois de Marabá. Eldorado? Não, é antes. Desde Marabá, ali perto de Marabá. Tainópolis. Tupiranga. Não. Quem vai pra... Quem vai pra... Bora o pé, parece. Tainópolis. É uma curta, elazinha, pô. É uma entradazinha assim. Ah, tem uma vila. Uma vilazinha lá. Tainópolis. Ah, tinha uma refinaria lá dentro, pô. Estourou essa refinaria lá dentro. Aí no outro dia veio grupo de especial, veio tudo de Belém. Pra fazer esse levantamento lá, essa refinaria lá. Essa refinaria. Prendemos os elementos lá, prendemos as coisas lá e tudo aí. Muita droga pegamos na época. Aí foi aí, deram a ideia, não. Pô, vocês tem um grupozinho aqui de vocês e tal. Vamos embora treinar e tal. Fizemos curso lá, ação estática. Coronel Davis, que eu recomendo a CPRI2 aí. Um abraço aí pra ele, que é um cabra... Foi o coronel que deu a nossa instrução pra nós lá. Ele, mas o coronel Batista, que também está em Belém. Foram os nossos instrutores, né? Ah, o da moleira. Ah, porra. Tá doido. Gente boa. Coronel aí, linha de frente. Coronel Caveirão mesmo. Caveira. Coronel Davis, é. Aí foi aí que foi criado, pô. Deu essa ideia da necessidade de ter um grupo de elite no exterior. No estado do Pará. Então, eu hoje, eu... Eu fui privilegiado, porque eu fiz parte dessa história aí. Bacana. É, isso é interessante, né? É interessante. Porque a gente tem esse nome lá, gravado na história de Marabá, né? E também da polícia, né? No interior. Então, às vezes, também, às vezes, sargento... A gente chega aqui na cidade, aí o cara veio... Um policial, um policial aqui, daqui, né? Aí as pessoas... Por isso que a ideia do podcast ImpactCast, podcast Impact, para as pessoas conhecerem o senhor, saber o que o senhor... A sua história. Como é que foi essa construção do ser policial. Exatamente. A nossa audiência está perguntando aqui... Por isso o senhor ser assim, em prisões importantes... O senhor já sofreu algum atentado? Eu? Rapaz... Eu... Graças a Deus... Não. Não, né? Graças a Deus, não. Nem pretensão. O cara, ele ameaçando no WhatsApp. A ameaça já ameaçaram. É normal. É normal. A ameaça é normal. Né? É. A ameaça a gente receba direto. Isso é constante. Assim, mas... Tentado mesmo, nunca... Graças a Deus, nunca tentaram, não. Entendeu? Já? Ah, já passei. A pergunta da produção é... Perguntando para o Pete, falo... Eita, essa coisa aqui eu vou morrer. Olha, é o seguinte... Eu já passei a situação aqui... Uma vez, eu estava num churrasco... Uma fazenda de um colega meu aí... Pé de Dona Izeu. Eu e mais dois, colega meu. Estava lá... Vamos buscar o cavão ali para tocar. Lá no fundo da fazenda pegar esse camoço. Aí, quando nós... Viemos lá para cá... Aí, viu o pessoal... Um movimento estranho ali na estrada, né? Quando nós fomos olhar... Meio mundo de centena, meu irmão. Pô, me pegaram. Pegaram nós três. Pegaram nós três. Chamam nós de pistoleiro e tudo mais. E chegaram a... É mesmo? Eu negociei minha vida. Eu negociei minha vida. Eu digo, rapaz... Se você quiser matar a gente, você vai matar. Eu vou tocar fogo nós vivos, pô. Somos polícia, rapaz. Nós estamos aqui... Não estamos fazendo uma avançada... Não sei se você é pistoleiro. Ninguém é pistoleiro aqui não, velho. Tá doido, né? Nós estamos aqui no churrasco... Negativo, porra, né? Eu... Você pode matar, cara. Vamos matar a gente, mas... E depois ele... Amanhã vai vir nosso coleguinha, vai fazer onda aqui dentro. É, porque não tá mexendo só com... Vai até arregaço, velho. Nosso colega sabe que nós estamos aqui. Aí ele pegou... Pegaram nós amarrados, nós levávamos lá pra série. Chegou um colega, um rapaz lá... Conheceu um do nosso... Estava comigo. Inclusive, era gerro dele. Esse aqui não. Esse aqui é polícia. É fulano. É meu. É meu gerro. Rapaz, é teu gerro, é. Porra. A minha você amarrar lá pra... Leve a coisa, não. Levou nós amarrados lá pra... De lá, amarrar nós lá. Amarramento deles lá. E levar nós... Batei para Minas, por isso. Ah? Foi. Mas eles iam tocar fogo nós vimos, velho. Se não chega esse filho de De lá com o senhor, nós lá... A intenção deles era essa. A intenção deles era essa. Foi graças a Deus nós conseguimos safar. Aí foi a situação que eu passei que eu... Assim... Pegou o pé. Pegou o pé. Mas ao mesmo tempo eu tive que ter valentia de falar, de argumentar e tal. E tá pra... Pegar o filho de Deus e dizer, não, tá morrendo aí. Isso aí eu conheço e tal, tal, tal. Entendeu? É, tem isso aí. E outra vez, a situação que eu passei foi a vez que também eu fui pego... Sequestro... É... Assalto a banca, o cara me levaram como refém também uma vez. Puta aí, senhor. Era novo. Lá não tinha Maranhão. Não tinha Pará. Não tinha Pará. Tava lá de serviço na Ronda lá, né? Nesse tempo eu... A gente tirava as quarta de hora, né? E ficava sempre na hora lá. E eu, bicho... Eu peguei o quarto de hora mais ou menos duas horas da tarde. Eu ia largar oito horas da noite. Certo? Sim. Aí eu ficava se empantando. Aí nós passamos o serviço. Aí eu fui esperar o colega, sentei pra esperar o colega. Pra me render, né? No serviço. Quando eu sentei, velho... Aí só viu os cabos chegando com a arma aqui. Tá! Duas aqui na frente. O resto. É feio, moleque. É assalto, é assalto, pô. Caralho, eu estou lá. É, eu fui no céu e voltei. Caralho, é esse, meu irmão? Aí pegou lá pro meu fuzil e tomou o tempo. Revolve. Porra. Agora eu me rodei. Aí eles fizeram a festinha dele, né? Fizeram a festinha dele lá. Fizeram a festinha deles lá de boa. Aí... Eu fui... Acabou assalto lá, eles... Agora eu vim embora. Aí leva a mulher, né? Dizem, rapaz, se a mulher tá grávida. Leva aí. Quantifiquei que é aí, né? Bom, entra, tu vai, tu vai. Entra aí. Botou no bagageiro do carro. Aí eu fui nesse bagageiro desse gol. É um golzinho que a gente tava na época. Sim. Entrei nesse gol, rapaz, bicho. E os colegas chegaram metendo bala. E eu lá no bagageiro... Sabia se não tinha que ficar raciocínio. E a bala comendo. Ela tava carrachando. A sorte, bicho, que a bala não... Guarou a porra do carro. Eu tinha morrido, pô. É... 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 Eu acho que Deus acompanha, né? É, foi mesmo. A gente tem que agradecer a Deus. É verdade. A cada ocorrência que a gente vai. Exatamente. Risco que a gente já passou. E agora, nós estamos aqui pra poder dar esse testemunho. Exatamente. Testemunho. Pra ver... Às vezes as pessoas veem uma cidade... Ah, aqui é uma cidade pequena, é tranquila. O policial não vai acontecer nada com o policial. Talvez tem... Lá na cidade, em Marabá, o policial não passou por uma situação dessa. Certeza. É verdade. O senhor se formou para Gominas. O senhor já falou de Dom Eliseu. É... E Tinga. O Leonor. O Leonópolis. Qual foi o outro lugar que o senhor serviu? Marabá. Marabá. Aí depois eu veio pra cá. Marabá que eu me qualifiquei mais, né, cara? Isso. Marabá que eu... Quando eu cheguei em Marabá, na verdade, eu cheguei em Marabá numa situação transferida, né? Lá separado minha primeira mulher e tal, eu tava... Aí eu moro pra Marabá. Eu peguei minha mulher e moro pra Marabá, a que eu tenho hoje, né? Moro pra Marabá, filho. Moro pra Marabá. Cheguei em Marabá, eu não conheci ninguém. Cheguei desconhecido. Eu vi outra polícia de Marabá quando eu cheguei, cara. Eu vi uma polícia totalmente diferente da de Paragominas. Acredito? O que que você ouviu diferente, Marabá? Assim, a forma como os caras tratavam a gente lá, os oficiais, assim, entendeu? Ah, tá. A bandeira, assim, das pessoas... O convívio lá entre a tropa, entendeu? Eu vi, assim, uma tropa mais pareciada, assim, uma tropa mais aconchegante. Mais unida. Eu senti isso, tá lendo. Não é falando que Paragominas não era assim. Paragominas lá, na época em que eu servi lá, é oficial pra cá, sarrito pra cá, cara, 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 macaco no seu galho. Essa era a diferença, tá entendendo? Lá a gente tinha, assim, os caras mais acolhedores, mas... Que hierarquia, porque era aqui, tem que existir. Tem que existir. Mas o respeito é mútuo. Isso aí todo mundo sabe que tem que ter o respeito. Respeito, assim como tem que ter o respeito. Exatamente, exatamente. Tá entendendo? A questão é que lá em Paragominas, cada macaco no seu galho, é oficial pra cá, não tem muito papo, não. Ah, não, os oficiais mais conversam mais com a gente, já... Já tinha mais aquela contato, aquela mais afinidade, tá entendendo? É, porque... Também tem a ideia, aquela ideia do... Porque a partir de Belém é interior. Interior, então... Estamos aqui, nós temos que se... É... E Marabá é... A tropa lá é o líder, Marabá. Eu fiz lá, gostei de trabalhar em Marabá. Hoje eu me qualifiquei, fiz vários cursos em Marabá, né? Fiz curso de ação estática, fiz curso até no Corpo de Bombeiro lá. Bombeiro de... O senhor falou de atendimento pessoal. Eu fiz lá de salvamento e resgate, né? Eu fiz lá. Estava no resgate. Inclusive, foi engraçado meu curso, né, cara? Fui fazer o comando do Krau, né? Sim. Não tem um poste lá, que tem o... Lado pro outro lá. Na quadra, na quadra. Sim, tem um poste. Tem um poste que tem o... Fazer o comando do Krau lá. Eu fui fazer lá. Sim. Pô, saí, eu fui. Chegou no meio, cara. Eu fui e voltei. Quando chegou, quando eu fui, que eu voltei. Comando do Krau, né? Aí, moleque, os braços começaram a falhar. Aí eu rapidinho foi... O pessoal vim me ajudar, que eu já estava no mundo, hein? Mas o senhor foi e voltou no comando do Krau. Eu voltei, moleque. É longe que ele veio. Mas na volta, quando foi na volta, eu... Ó, caralho, os braços já caíram, cabaios. Mas os caras também do comando do Krau foram eficiente pra caralho. Eles viram que eu estava bem... Olha, no Duny, eles foram lá e me socorreram. Eles foram lá e me socorreram. É porque ali é... É... Não, e o peito. Moleque, o peito do cara. Ficou doendo assim, está lá de... Eu fui lá, eu fui lá. É muito bom com o Salveiro, com o Bombeiro. É muito bom. A gente foi ao corrente de lá, fomos até no Rio Tocatins. Nós temos aquele Rio Tocatins nadando, e o pau comia, e... É, torra, aqueles moleques são... Moleque são bons, moleque são bons com o Bombeiro. Parabéns aí, a tropa do Bombeiro de Marabá. E eu conheci muitos caras lá, muitos moleques bons lá. O Pereira, uma galera boa lá. Ah, o Pereira é o Sangue Pereira. E uns do outro lado. É menino, é menino, é menino. É isso, porra, moleque. Pô, lembra, lembra. Pô, lembra, lembra. Pô, lembra, toma essa porra aí, bota, te foda aí, brata. As vezes o Pereira, né? É, foda. Aí, isso aí, Marabá, eu gostei de Marabá. Também de Marabá. Temporada boa. Entendeu? Eu vim pra Rondô, porque... Aí, de lá, o seu pagão Rondô. Ela também Rondô. Eu vim pra Rondô. Aí, eu vim pra Rondô. Fiquei Rondô. Se eu não sei pra lá, eu vim pra Bom Jesus. Aí, Bom Jesus e Rondô, eu trabalhei... Ah, eu sou também o quê? Uns quatro, cinco meses só. Aí, eu disse, eu vim pra cá, pra Bom Jesus. Ah, o seu só trabalhou quatro meses em Rondô. É, mas aí, Rondô, é porque foi... Foi criada lá a... Porque era em Paragomínia, Marabá, e foi criada em Rondô. Aí, com a Rondô, passou a ser parte... Fazer parte de Marabá. Isso. Era de Paragomínia a Rondô, antigamente. A Paragomínia a Rondô. Aí, com o tempo, ela passou a companhia e passou a pertencer a... A Marabá. Companhia de Marabá. Exatamente. Aí, quando eu chego lá, eu tive um problema em Marabá. É? Problema lá em Marabá. Aí, os comandos acham melhor... A gente vai pra... Vai pra Rondô, é melhor pra ti. Entendeu? Aí, foi muita prisão lá de gente... Mais ou menos... Igual, né? Ele não vai pra lá, que é melhor pra ti. Ah, é. O comando, ele... Gere, né? A situação, né? É melhor. É. Ele falou isso. Segura a sessão e tudo. Ah, vai, vai, Pique, vai. Tá bom, chegou, chegou. Eu fui pra Barabá. Pra Rondô. Pra Rondô. Pra Rondô. Eu cheguei e vim pra cá. Aí, aqui, eu tô aqui até hoje. E isso... 16 anos. Mais ou menos isso aí. Ah, é 16 anos de bonja. Jesus. Vai que foi a sua recepção aqui, bonja? O seu primeiro serviço? Vai, a crime de bonja foi o seguinte. Eu cheguei aqui em bonja de trabalhar aqui. Trabalhava cento-alvo. Comando cento-alvo. O senhor era soldado aí, né? Era soldado. Soldado. Momento que eu não me esqueço do crime de bonja de Jesus. Os primeiros fatos da mãe que eu tava aqui, que eu... Eu cheguei aqui no presente. Troca de tira ali, de frente do Bradesco ali. Roubando um branco do Brasil. Os cabra vieram assaltar aqui. Aí, na principal. Foi. Aí, houve uma troca de tira entre nós e eles e... Eles com refém e pau comendo, né? A boca rachando. Aí, eles... Vá, vieram. Assaltaram e vieram. Passaram aqui. 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 Ficaram com medo. Eu falei... Só que nós não corremos não. Nós fomos aqui. A viatura ficou aqui. Aqui. Ela falou assim, vai ficar essa porra. Não, não pode correr não. Vamos pegar esse povo mesmo pra cá, porque eles vão passar aqui por nós. Caralho, olha aqui. Esses caras, eles não quer o que é? Pra cima da nós. Aí, eles vieram lá pra cá. A viatura ficou aqui. Mas ela quer assim, porque nós ficamos aqui. Qualquer... Mas eles vieram lá pra cá. Bala comendo em cima deles. Aí, eles passaram por nós. Aí, eu peguei a viatura e saímos atrás de perseguição deles lá. Vamos lá atrás. Carro cheio de refém. Aqui. Aqui é bom Jesus. Bom Jesus. E saímos atrás. Chegou lá em cima. Depois de sair do Braz, eles soltaram uma galera lá. Uhum. Aí, depois, o todo mundo mudou a cabeça. Não, não, não. Sai, refém. Sai, sai. Eu sou doido. Para aí. Não vou não. Não sei o que. Não vamos. Caralho. Sai pra trás. Eles entraram lá na Gaúcha. Gaúcha. Indo pra... Entraram dentro da Gaúcha lá. Aham. Foi. Foi dentro da Gaúcha. Foi dentro da Gaúcha. Ela entraram. Ia pra Gaúcha. Lá atrás. Aí, eles se deixaram no mato. Entendeu? Entrou. Eles se rodaram e foi aí. Chegou lá, nós... Eles ficamos lá. Eles entraram lá dentro. Aí, nós... Pá, pegamos o que tinha que pegar lá e voltamos aqui. Ligamos pra aquele direito. O pessoal veio. Carabar. Uhum. O pessoal do Tático. Vem de Rodó. Vem. Aí, fizemos o cerco. Aí, passeimos dois dias. Percando. Percando a área ali. Passamos dois dias, não. O passado foi o 3h da tarde. Passei uma noite. Uhum. Aí, não saímos dentro do mato. Sai de manhãzinha. Fomos fazendo roda. Aí, eu vejo aquele cara. Aquele cara todo boiado ali. Entrou. Tem, porra. Ficou abordando. Pá. Pegamos logo um. Ah, pegou um. Pegamos um. Ah, e dinheiro dentro da bolsa. Ah, meu filho. Agora tu vai pagar o pato. Aí, pá. Pegamos um. Aí, tá. Vamos. Aí, ligaram pra nós. Tem um cara assim, 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 assim. Na BR aqui, meio suspeito. Vamos lá. Pegamos outro. Dois. Dois. Vamos só pegando. Aí, pique. Tem um cara. Só tudo ligar pra mim. Ligar pro cento alto. Pique. Tem um aqui no 40. Aqui tem um cara aqui assim, meio suspeito. Tá aqui. Vamos lá. Tá no 40. O cara tá sentado lá. Tá lá na lanchonete. Hum. Política. Política, meu filho. Perdeu. Aí, chega no carro pra escoltar ele. Peguei lá um carro. E aí, ó. Ela pega pra ele vazar. Uma advogada. A senhora entrou lá com uma advogadina. Só advogada dele. Pô, ele tá preso. Agora pode ocupar a nós, se a senhora quiser. Abrir uma boa cheia de dinheiro. Bora aqui. Isso aqui é fragana. Bora. Sempre pra cá. Agora, onde é que tá as aves neguinho? Agora eu vou mitar essas garras. Tô mito, hein. Apareceu as armas tudinhas. Tocaram ali pro mundo da gaúcha. Eles intocaram lá. Exatamente. Saíram dentro do mar. Saíram de boa. Depois eles iam buscar. Aí, o cara chamou as aves. Passei um colega aí. O que foi, que eu achei interessante e bacana. Foi quando a gente entrou na cidade com esses caras presos. Aqui em Bonja. Oh, Jesus. Assim, lá de cima. Uh, 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 uh. Quando eu cheguei na delegacia, eu tô batendo o palmo nós aí. O pessoal aqui de Bom Jesus. É. Eu quero até agradecer o povo daqui de Bom Jesus, que é um pessoal muito hospitaleiro. Hospitaleiro. É à toa que nós estamos aqui. Quando nós chegamos aqui, cara. Quando nós chegamos aqui, em Bom Jesus, com esses caras presos. Aqui na frente da delegacia, nós tudo sujos. Moleque. O pessoal bateu o palmo. É. Não. Isso aí, picho. Pronto. Aí, pronto, velho. Foi. Da meada. Ele foi bacana demais. O Carlos Henrique de Jesus, eu vou... É. Pc38. Jesus. Tá perguntando pra você. É... Como é que tá a segurança pública no município? Mas eu... O meu ponto de vista tá boa. É. Tá ruim, não. Nossa... A nossa polícia militar tá trabalhando... Por isso, essa semana, deram uma apreensão boa de droga aí. Foi me falar, me falaram. Fizeram uma apreensão boa aí. E é o seguinte, a polícia tá boa. Porque agora nós temos uma delegada também que tá atuando pra caralho aí. A delegada, a doutora Bianca. Muito atuante ela, viu? Ela é uma delegada que nós temos que parabéns a ela. O Edson faz um dos outros que passaram por aqui, né? É. O doutor Duarte também foi um bom delegado. Só que hoje, ela tem como trabalhar, né? Ela tem investigador. Ela tem uma estrutura melhor. E o doutor Duarte só era ele, porra. Aí é difícil. A função do delegado não é investigar. A função do delegado é botar os caras em campo. Vai lá, investiga e tal, e tal. O delegado só é pra ter a caneta pra cima e o pau comer. Inclusive, eu quero agora... Parabenizar... Parabenizar a doutora Bianca, né? A doutora Bianca. O Tamar. O Tamar, o Pelotão. O Pelotão. E ele é o cara que é atuante, né? As ruas sempre estão sendo feitas. Abordagens, tudo aqui na nossa cidade. É feito constantemente. Aqui em Boa Resilha é uma cidade tão boa. Que as pessoas, quando chegam de fora... Ele já fala pro colega deles. Se tu arrava, tu guarda. Porque a polícia daqui a pouco passa e vai te abordar. Que eles aqui passam nos bares, aqui abordando todo mundo. Eles passam na cidade e falam. Tá vendo? Por quê? A gente colocou os nossos cidadãos de bem aqui na cidade dentro dessa segurança. Passarem em bar, em bar, abordando. Nas ruas, abordando. Isso aqui vai virar uma coisa prática dentro da nossa cidade. Se eu não falar que a polícia não aborda, é mentira. E quando chega o carro de fora, qualquer moto, veículo de fora, a pessoa liga a polícia. Ei, Pitty, tem um carro aqui. Tito de estranho, não é? E eles já ligam pra polícia. Por quê? Porque eles acreditam no trabalho da polícia. A polícia militar tem credibilidade dentro da cidade. Só a polícia militar, também a guarda municipal. É uma guarda também que ajuda muito. O pessoal liga pra guarda. Quando quer ligar a polícia, liga pra guarda. E a guarda passa pra polícia. Quando não é atribuição deles, eles ligam pra polícia militar. Então nós temos aqui, ó. Temos a guarda. Tem a polícia militar. Tem a polícia civil. Então, três anos que se juntam, trabalho integrado. As coisas funcionam. Entendeu? Agora, a guarda municipal, por dentro do patrimônio público e do bem-estar do cidadão. Isso. Entendeu? Faz as rodas ostensivas e preventivas. Eles querem o que eles fazem. É isso? Isso ajuda muito. Eles vêm as coisas estranhas, eles ligam pra polícia. A polícia militar é a roda ostensiva, preventiva e repreensiva, se necessário. Por quê? Porque a polícia militar já tem arma, já tem equipamento diferente. Já é pra ir em cima do repreensivo. Se der pra reprimir, ele reprime. Né? Então a polícia militar, a função dela é essa. Preventiva, ostensiva e repreensiva, se necessário. É isso? Por quê? Por que é repreensiva? Porque ela tem arma. Ela tem como combater. Se é pra combater, eles combatem. É isso? E a polícia civil? A polícia civil vai investigar. Aconteceu o fato aqui, o assalto, o sequestro, alguma coisa, algo de regra. A polícia civil vai investigar. Vai investigar. Acabou ali. Acabou. Aconteceu. Era uma atribuição da polícia militar. Atribuição da polícia civil. Investigar. Vai chegar no denominador comum. Entendeu? Esse é o trabalho da polícia civil. Às vezes as pessoas pensam que... Se tá no prédio... Não pode ter chegado em boca de fuma, a história não deve ter no pé, não. Se não tiver coisa concreta... Tem que ter investigação. Tem que ter investigação. Se tiver coisa concreta, tu não pode chegar lá e arrebentar. Se não achar nada. Problema. Problema. Né? Agora a polícia civil, não. Ela investiga. Tudo direitinho. Já chega com o mandato, a gente chega junto com a polícia civil e vamos lá e expoca essa porra. Aí está com o senhor hoje na cidade que nossa, porra. A polícia civil tá trabalhando, a polícia civil tá junto, e a guarda, e o pau tá comendo. Muito bom. A droga tem. A droga tem em todo lugar. Ela não se acaba, mas ela diminui. Aqui na cidade, ela tem. Você vai no craze ali, você vai nesses movimentos aí de viciada, é poucas pessoas aqui na cidade nossa que é viciada, porra. É bom demais. E tem tem, os viciados ali tem. Mas, às vezes, todas as cidades aí grandes, nossa cidade tá de parabéns, porra. É verdade. Nós temos o privilégio de nossas crianças ser amparadas, do nosso jovem, ter uma visão diferente. Aqui em Moisés, tem muitos jovens que, olha, eu vi aí nas drogas, a droga hoje tá aí. Aí de boa. Formados. Tá entendendo? E eu vou falar com vocês aqui, o nosso gestor aqui, o Joãozinho, ele é um cara que ele é muito, pergente. Ele desarticulou a quadrilha aqui de tráfico, dentro dessa cidade aqui, porra. Foda de emprego ali, porra. Olha, vem aqui. Acolhendo. Acolhendo o povo. E muitas vezes a pessoa... É uma oportunidade, cara. É uma oportunidade. É uma coisa que o Joãozinho é muito magra nesse lado aí, ó. Ó, vou dar uma chance aqui pra ti. Porra, vai lá, vai trabalhar. Tal, tal. Isso, isso, ele conseguiu. Ele conseguiu aqui dentro do Boa Jesus desarticular uma família aí que tá praticamente perdida. Quando a gente tá no projeto que eu vim trazendo um curso pra cá, pra Boa Jesus, eu falei com ele antes. E aí, o que acontece? Ele pegou e falou, Lourivan, traga o curso de Bombeiro Civil. Os meninos querem fazer o curso, muitos que já queriam, até o BBC Martins, né? Que queria fazer o curso, traga o curso de Bombeiro Civil. Esse tipo de atitude de trazer cursos pra se profissionalizar é dando oportunidade. Isso é o que a gente tava falando pra ele, hein? É o que eu te falo. As coisas só acontecem quando o poder público não está presente. Se cada instituição fizesse a sua parte, o Brasil funcionava direitinho, cara. Todo mundo fizesse o papelzinho direitinho. É sabe o dever de casa, né? É. Essa mãe, essa mãe ali, o pai vai ensinar o filho a patria no cabecel. Cadê? É. Começa de casa. Aí a casa do jovem, aí eu entro o poder público. O poder público entra com esporte, com os cursos. É diferente pra pessoa, não sei que vai a pessoa estudar. É isso mesmo. Não precisa de incentivo na escola, é só chegar na escola e você tá lá e pronto. Qual a programação que essa escola tem pra ser criança, a não ser só estudar? Vamos ver a galera toda, vamos fazer uma semana diferente com esses alunos. tá entendendo? Fazer o campeonato de futebol que a gente tá na escola aqui, campeonato de Randebol. Isso a gente foi no esporte, né? Isso é uma coisa que o Rafael também é o secretário, ele investe muito, muito bom, o secretário Rafael. O secretário de esporte. Inclusive, tem até alguns atletas, quando eu tava lá no gol, tem alguns atletas que saíram daqui. Exatamente. não só isso, o nível da educação, ela tá tão alto que tem, eu já vi alguns passarem medicina, eu vi resultados, esses resultados. o bom Jesus é que eu tô te falando, cara. O de público aqui consola. Foi outra coisa, eu achei, um dia, um curso, do curso da, de tomar dele, o que aconteceu? O aluno falou, professor, eu tô passando mal e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, aí eu falei, será que ele tá passando mal ou não? sabe que aluno, ele vai escapar de... Verdade, verdade. Aí eu falei, aluno, tem que me trazer um atestado, porque eu tenho que botar aqui nos registros, você tem um registro, tem que ter um banco de dados. Exatamente. Aí o aluno, não demorou 10 minutos, o aluno já tava de volta com o atestado, e foi atendido pelo médico, eu falei, eu, 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 falei assim, rapaz, aí Marabá, a gente não chega nem perto de um, de um, de um, não tô aqui, de um médico, foi, o, 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 o 40, no curso de bobeiro, eu, eu, aí, no mínimo, duas a três horas pra você conversar com o médico. É, Marabá? Se não for urgência, porque no caso aí, tipo assim, tava, acho que era uma gripe, alguma coisa assim, que ele não tava conseguindo, que ele ia pra casa, dor de cabeça e tal, e aí eu fiquei, rapaz, esse atendimento aqui é rápido, aí eu falei, eu vou ter que mudar pra cá. Não, que bom, Jesus, a saúde aqui, tá doido aqui, não chega no hospital, eu tô atendido no meio da hora. Não, isso, e você não percebe que, não é só uma área. É todas as áreas. É todas as áreas, não é só um, é todas. É, todas. Você vai na educação, vai na saúde, vai no lugar, vai no lugar, você vê, você sente. As pessoas que o Josi trabalha com o Josi, tudo são qualificados. Pessoas que realmente se preocupam com a cidade. É pessoas que estão ali, não é só porque tá ganhando, não é porque gostam do que tá fazendo, do que tá fazendo. Josi, ele é muito esperto até nisso. Ele sabe que dá as pessoas pra trabalho em cada cargo. E o bom que vocês falam sobre a segurança pública, juntando com, inclusive, na sua, no, convidando, o, o Sardim Tamar, pra vir aqui no podcast. Ele não vê que ele deu problema aí, né? Deu problema aqui, né? A Sardim Tamar aqui, pra falar da nossa segurança pública, a ostensiva, o município, também convidando a delegada Bianca, também, pra falar da polícia investigativa do nosso município. E nós estamos conversando com o senhor já, sobre a guarda municipal. Quais são os projetos da guarda? Nós temos projetos da guarda aí. a guarda municipal, nós estamos aí com o projeto agora, agora, depois da festa da cidade, nós vamos fazer uma plataforma para eles aí. Entendeu? Estamos aí, foi o projeto também de criar a nossa base fixa, né? Nós temos uma base, vamos fazer uma base, o José já prometeu de fazer, esse era ainda a nossa base lá, entendeu? Isso aí, é só o começo, né? A gente tem que ser devagar pra criar as coisas. Com pé no chão. A guarda, a nossa guarda não tem verba própria, ela tem a verba do município. É o setor administrativo que passa ver pra nós. Alguma coisa. Eles que são responsáveis por isso aí. Entendeu? E a nossa guarda tá boa. Eu, aparentemente, eu não vejo que ela tá muito boa, porque nós estamos atuando aí, diretamente nas escolas, nos programadores públicos, nas praças, né? Estamos cuidando bem dos... E também fazendo a ostensividade, né, cara? Pode, né, cara? Então, é importante. Agora, vamos pra a ostensidade. Aí, você chega aqui uma vez, passou aqui no Boa Rezão. Eu vou te contar aqui, pegou um cara ali uma vez, o cara falou, vagabundo. Ele foi pra São Pedro, o rapaz de São Pedro, que ele passou aqui, e eu aguardo, e a polícia militar, e a guarda. Rapaz, bora embora daqui, que não dá pra roubar aqui, não. Ele falou, o vagabundo que eu peguei, ele falou. Que tem guarda, tem por um cara ali, esse tamanho. Vou embora daqui. Aí ele foi, o garabundo que eu peguei aqui, pra sair dentro do Cocal. Aí, ó, da Caíba que namorou esses caras, que eu falei, que não dá pra sair por aqui, o que tem por isso de baixo, porra. Ó, por exemplo, aqui, os meninos, o Livão deixou teu carro aberto. Eu deixei, eu vi aqui, entrei pro estúdio, né? Eu entrei, eu fui pro estúdio, dormi com o carro aberto ali, só acredito que não deu nada. Deu nada. A coisa que tava em cima do panel ficou. Mas aí, estamos trabalhando também, para a gente que nós conseguimos também, botar uma tase, uma arma elétrica, para a pista. Exatamente. A espalte. Exatamente. Exatamente. Inclusive, é aquela dali que você, ei, aquela dali que nós temos que passar a guarda aqui, porque a outra é mais difícil, compa. Essa aí, ela é feita aqui no Brasil mesmo, essa arma aí. isso. É para nós conseguirmos, nós temos que fazer um projeto, temos que mandar para a Polícia Federal, isso aí tudo é pela Polícia Federal, a Polícia Federal vai e autoriza, vai vir autorização para comprar as armas. O pessoal, só para entender, a produção, perguntou, falou sobre a, qual o nome da Payser? Sparse. Sparse 2000 é o que o sargento está querendo trazer para a Guarda Municipal, que aí é um projeto e vai, é burocrático o processo, né? Mas é assim. É o que eu estou falando, é de vagar. A gente vai fazer o projeto, aí vai, 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 o prefeito já falou que vai comprar as armas, né? Quando for autorizado, entendeu? Para botar uma, é, para a nossa Guarda, porque a gente precisa. É que nós mexemos muito com pessoas, é, a Guarda, faz trabalho. É verdade, é isso mesmo. Aí tem, tem vezes que tem, vai adiantar, tem situações que vai ser, eu preciso usar. Até para o bem-vendo da pessoa mesmo, lá em cima, entendeu? Pode ser também da Guarda, nada, né? Entendeu? Nossa Guarda. Tem uma, a Simone Cardoso Cruz. Bom dia a todos, vocês estão agindo bem, parabéns pelo belo trabalho, né? E ela também está, é, Pitty, gostei da sua atitude de se dedicar a Bom Jesus e trazer o melhor de si. É a sua atitude, né? A sua atitude de se dedicar. Eu gosto, deixa eu falar uma verdade para vocês aqui. Eu cheguei aqui em Bom Jesus, conhecido. Eu passava aqui em Bom Jesus, eu venho na equipe tática de Marabá, para voltar a madrugada, você que nunca lava, você não vai dizer se é mãe, comendo nada. Porque o cara, quando está no grupo de elite, ele é acelerado. É. O cara só vê maldade, aí ele vê no lugar disso aqui. O cara quando está no grupo de intervenção, o grupo tático é no grupo de intervenção, é o grupo mesmo para chegar e agir. A gente anda acelerado, a gente vive acelerado. O cara quando é, as partes do grupo de elite, ele é acelerado. Ele vê maldade em tudo, em tudo. Ele anda vendo maldade. A vida, a gente ia terminar para aquilo, para ver a maldade. A maldade de ser humano. É. Entendeu? Aí chegou uma polícia mais humanizada aqui. Quando eu cheguei, o garçal, quando eu cheguei no rodó, meu rodó cheguei a acelerar, né? Cheguei a sair do pátio, porra. Eu cheguei, assim o rodó cheguei, eu vi a maldade de tudo, o cara é um de caralho, bicho, bora botar aquele carro ali, porra. Calma, bicho, bora, bora botar ali, bora. Abordar, abordar, abordar. Então, aqui em Mojas Unidas eu trabalho em cima disso. Eu abordo mesmo, cara. Aqui em Mojas Unidas eu abordo, peguei muita coisa aqui dentro, arma, droga, através de abordagem. Porque é uma coisa minha, eu gosto de trabalhar abordando. Eu gosto de trabalhar com o vidro baixado da viatura, eu gosto de trabalhar, é pronto e emprego direto, velho. Porque eu estou, eu estou na minha casa, eu penso assim, eu tenho que voltar pra ela, pô. Eu estou na minha casa, eu tenho que voltar pra ela, então eu tenho que voltar pra ela, como é que eu trabalho. O cara vem, é quebrado mesmo, os policiais, porra, se a gente, se eu não dormo não, se eu... Mas eu estou pra trabalhar. Eu durmo na minha casa. Eu estou aqui pra trabalhar, acho que eu estou aqui pra, pras pessoas que estão aqui dormir. Eu não, eu dormo na minha casa, pô. Não tenho a nossa, não descansa com o policiais, fora não, tá tendo que morrer na cidade ainda, mora pra rua. Eu só dormi quando a pessoa aqui dormia na cidade. Eu sempre fui assim, é segunda a sexta. Segunda, mal comendo, até, olha, eu só dormi quando a pessoa, quando eu ver mais ninguém na cidade. Rodar aqui, não ver mais ninguém, bora, moleque, tá bom. Todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Porque eu acho que o trabalho da policia principalmente é esse, pô. Tem a ordem, a segurança, a sensibilidade das pessoas que aqui moram. É. A gente tem que fazer o que gosta, desde cá. Se tu não gosta, pô. Só que só por opção, só porque tu acha, tu tá arriscando, pô. É. Vai trabalhar direito? Tu vai trabalhar sem vacidade, vai trabalhar sem, sem a atenção necessária, vai chegar o momento que tu vai morrer. É verdade. A maioria dos colheiros da gente que morre em situações é a abordagem mal feita. Eu aqui uma vez abordei um cara bem lindo, um cara de cidade de Cidadão. Vou contar pra vocês a tua situação. Eu, Jô Gomes e Geovano, nós três. Fava bem na entrada da cidade ali. Os caras tinham acabado de assaltar o ônibus pra trás ali, lá pro norte de Pichuna. Sim, norte de Pichuna. A gente viu só pelo rádio, pela foneia. Por isso que comunicação é importante. Aí eu tô lá vendo, ouvindo lá, pra roubar o ônibus lá, né, nós Pichuna. Foi ver, foi. Aí, meu moleque, é foda, nós estamos ali. Aí fomos fazer uma roda, fizemos uma roda, aí pá, fazemos uma barreira ali em cima ali. Dá pra cima fazer a barreira. Chegamos lá em cima da barreira, a polícia lá, fez a barreira lá no país, lá veio um carro, com a cinha preta. bata o cara dentro. Aí eu, pá, 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 pá. Parou lá na frente. Lá em frente do cemitério. Vai lá em frente. Eu pensei que ele ia correr, ele ia pegar, ele encostou. Na cabeça, todo mundo. O cara ia descendo, eu não mandei ninguém descer. Eu não mandei ninguém embarcar, tava só aí a porra. Embarca, eu não mandei ninguém descer. Eu não mandei ninguém descer, pô, embarca, fica dentro do carro aí. Aí o cara ficou dentro do carro. Aí eu, meu menino, meu menino, o cara ia descer sem mandar, pô. Eu era cabo. Cabo. Aí o cara ia descer sem mandar, eu que porra é essa? Não mandei descer, parece que o bicho é instinto. Polícia não tem instinto. Aí eu tô lá, lá vem o, lá vem o Jaovane, Jaovane, mora a bola desse carro. Desce todo mundo, um por um, desce todo mundo, um por um, 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 um motorista, desce motorista. Agora desce o passageiro do lado, moro na cabeça, desce, bota a mão pra fora, aí o cara botou a mão. Desce, vai pro fundo do carro, agora os dois do fundo, desce, desce do lado direito, e pro lado esquerdo, moro, um por um, cabeça, moro na cabeça, tal, tal. Desceu. Agora ele cortou pra lá. Deixa eu olhar a bola do carro aí. Apaixonado, eu tô. Jaovane, segura aí, esse carro direito aí. Aí foi, foi ele, mais do, moleque, era novinho de polícia, o Jaovane? Uhum. Levantei assim, o, o do carro, o tapete, duas armas lá. Eu se fudeu. É, aí eu só, eu também só fechei a porta do carro, afastei pra trás, algema, algema todos os quatro. Deita no chão, 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 algema, 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 pergunta na algema. Algema já tocou, já tocou uma gemoa, tudo. Ô, algema, tu não vim isso aqui não? Não vim não, senhor. Não vim não. Não vim, não vim. Porra, não vim, tu é doido, vai passar a batida. Não vim. Aí fomos dar baco, no carro, encontremos capu, encontremos caralho de ar, delegacia. Levamos os caras pra delegacia, na viatura, né? Pá, chegou na delegacia, vamos buscar o carro agora. O carro ficou lá, o carro deles. Vamos buscar o carro lá, vi, delegado. Tá, dá, vamos lá. O carro ficaram lá preso, com duas armas. Moleque, quando nós fomos pegar o carro, algemos o carro pra sair. Quando o carro saiu, aí a viatura ficou atrás, né? Tipo, escoltando. Aí o revolver, debaixo, debaixo, o carro assim. Aí o cara chegou na delegacia, o cara falou, ei, legal, tu foi espéu. O cara falou, espéu, moleque, ele me matar, pô. A intenção dele, ele falou, a intenção dele era me atirar, quando eu cair, se eu me socorrer, ele dava a ter medo de fugir. Ele não atirou, porque eu botei a bagalha em cima dele, se eu botei ele, tu me mata, tu me mata. Se ele babachasse, o senhor... É o que eu tô falando, a vacidade do polícia, né? Se eu fosse o senhor, essa aí, aberta, ele vai tirar a cara, pô. Ah, entendi. Ele vou guardar, quando eu mandei ele entrar pra dentro do carro, ele jogou a arma debaixo do carro. Ele soltou a arma. Entendeu? Ele falou, ele pôs na delegacia, ele falou pra mim. Me dá um tiro, moleque, me dá um tiro no senhor, aí nós íamos correr, ia dar tempo pra nós fugir, pra sair a socorrer o senhor, e tal, e tal. É, moleque. Tá certo. Mas eu com a presa. Não. É o que eu falo, cara, a gente tem que fazer as coisas com abordagem, abordagem, eu sempre falo pros meus colegas, abordagem é coisa séria, coisa séria. É a vida do polícia. Vamos abordar com segurança, sempre com segurança. Se o colega meu falasse, colega, no curso que eu fiz, abordar, a segurança precede é tudo. Três coisas, né? Importante. Primeiro, ninguém é mais forte que todos nós juntos. Ó. Mó. Nós precisamos um do outro. Policial precisa um do outro. Tá trabalhando na novela, tudo tá só. Então, qualquer situação que tu for fazer, tu passa pro outro, moleque. Qual é a situação essa, bora lá, assim, assim. Moleque, quer a situação, bora abordar, bora, bora, bora. Eu faço isso, tu faz isso. É, é isso aí. Ninguém é mais forte que todos nós juntos. É uma pressão do outro. O segundo item. Segundo item. Ó, segundo item. A vida, nada mais importante do que a própria vida. Você tem que chegar a vida na sua casa. Sua família, seu amigo. Se você morrer, é um segurança a menos na sociedade, pra a sociedade ficar ofa. Vai. E você, porque você é um instrutor, nós somos na sociedade. Somos elementos de execução da sociedade. Nós trabalhamos pra defender a sociedade, não é isso? É. É isso? Esse aqui é o segundo item. e a segurança precede a tudo. A segurança tá acima de tudo. Sua segurança. Sua segurança na abordagem, na torcida em sua casa, num barco que você estiver bebendo. Tempo de segurança, pô. Tá vendo? Tempo. Segurança precede a tudo. Segurança. Isso é o conselho que o senhor tá dando até pro polícia. Pros próprios colegas nossos de trabalho. Uma experiência de vida. Exatamente. Importante pra eles levarem nas carreiras deles. E o... E aquele... Aquele... O nosso... A nossa audiência. E... Aquele novinho que tá... Que quer ser polícia. Fala pra eles o que é ser polícia. O que o senhor gostou dessa carreira? Paz, o que eu sempre falo pros meus colegas que ser polícia não é só tu pegar uma frase e vestir ela e dizer assim eu sou polícia não. Tem que ser o polícia na rua. Tem que ser aquele polícia... Não aquele polícia louco. Desprezível. Que a pessoa é terrível de você. Tem que ser a maior sociedade pra você. Você tem que ser abrido da sociedade. Também. Tem que passar pra sociedade. Tem que passar pra sociedade a segurança pra eles. Confiar em você. O que você me fala aqui eu vou falar pra vocês é que o polícia não tem que ser temido não. Esse negócio de polícia não tem que ser doidão. Temido isso aí pra mim é ilusão isso aí. O polícia tem que ser respeitado. O respeito é mútuo, pô. Ele cabe em todo lugar. Cabe em todo lugar. Se você tem respeito pra sociedade ela vai respeitar. Eu sou polícia que eu não sou temido não, pô. Eu sou respeitado porque eu respeito todo mundo. Até o vagabundo trato com respeito. Primeiro que o cara tá mobilizado a uma gemada não tem mais pra fazer nada pra ele, não. O cara tá limpeito com o trato contínuo do que eu vou fazer com o cara desse. Vou buscar o carro vou bater vou amarrar não, pô. Vai se sentir mais homem? Vai se sentir melhor do que os outros? Não. Agora é o seguinte. Tu não vai apanhar, pô. Ah, é? Tu vai deixar o cara na rua grito contigo. Tu trata o cara de acordo com o que ele te trata. Tu trata você. Como é que o médico é tratado com o médico que o médico trata quando tu chega lá pra... Ele vai ver você tu vai falar pra ele, né? Isso. Ele vai passar remédio de acordo com a tua doença. Só tem que ser assim. Só tem que ser de acordo com o que ele está tratado. Se for bem tratado melhor não ser se for bem tratado. Agora se o caso mal tratado de respeitar também, moça, aí, peraí. Vamos ter o bom ser também, né? Ninguém tá mapoiado em ninguém. Mas também não temos que pra humilhar ninguém também, não. Ah, é a ideia do respeito mutuo, né? É, é respeito, pô. É que pode ser respeitado todo mundo dentro das suas... Né? Eu te falo pra esse moleque que eu tô entrando na sua moleque que eu tô entrando nova aí. Tem que ter cuidado, porque tem que ter abordagem principalmente. E saiba diferenciar abordagem com o cidadão de bem e abordagem com uma pessoa que é marginal. Tem que ter cuidado pra abordagem aqui. Sabia disso? Tem que ter cuidado. Porque é abordagem. Uma pessoa que se você vê que é de bem. Às vezes nem sabe se é de bem, né? É, fica difícil o cara saber, mas o cara que trabalha na cidade há muito tempo não sabe quem é aqui na cidade. É por isso que eu te falo. Aí esse negócio de é, esse cara já tem muito tempo aqui, manda aí uma hora. Isso é besteira. Muito pelo contrário. A pessoa que já sabe quem é a pessoa aqui dentro da cidade, já sabe quem é quem é isso. É o que eu falo. Eu vou transferir. É, eu vou transferir porque esse cara já tá há muito tempo aqui na cidade. Aí é besteira isso aí. Para mim não existe. Tem que deixar o cara que reconhece a cidade todo dia. Os Estados Unidos delegados é aquele cara que reconhece da cidade. Ah, é doveado pelo povo. É doveado pelo povo. É doveado pelo povo. O, a, as pessoas, voltando àquela, aquela parte, né? Ah, o problema da, 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 da segurança não é, no governo federal, não é principalmente, né? É. Eles têm que, pelo menos, governo federal, não é no governo estadual, mas é, por que que é no governo municipal? Porque nós moramos nos municípios, né? É, é verdade. Para o município, outra coisa, os prefeitos, as cidades, a cidade cresce desproporcional, pô. A cidade vai crescendo de alguma forma que se o cara, o prefeito não tiver esse controle, né? Vai dar mais. Vai dar, porque hoje, hoje, quando tu vai lotear um dono, loteamento, tem que ir na prefeitura, de autorização, a prefeitura, muitas pessoas virem lá ver a área e tal, vai ter que ter uma área para a escola, uma área vai ter uma área para a praça, tem que ter as áreas, quando tu for lotear um dono, tem que ser isso. Tem que ser isso. Vai chegar aqui na torre, vou lotear aqui e acabou. É. Eu fico, quando eu lotear vai, tu vai botar iluminação pública, você vai botar, vai rolar para o povo, vai deixar a área para a prefeitura lá fazer uma praça, vai deixar a área para a prefeitura fazer um hospital, uma escola lá. É exigência hoje em dia para vocês criar um bairro. Um bairro. O ordenamento urbano. Exatamente. E faz parte do... Se a cidade deixar que ele seja aleatório, velho, será ruim. Plano diretor participativo. Tem que ter. O cara loteou, tem que ter, iluminação pública, tem que ter tudo isso aí. O Paulo Tchau, ou é assim no Brasil. Eu não sei se funciona, mas algum município não funciona, pô. Primeiro que o município cobra outro não. É. Aí onde vira bagunça, aí onde os caras se... Porque aí onde tem pavimentação, iluminação pública, tudo, é muito difícil a droga se instalar ali. Se instalar, porque não tem jeito, mas ela fica... É. Vulnerável. Fica vulnerável. O aumento das cidades, é isso aí. Inclusive, com Jesus, até um outro ponto é que chegou a estação. Né? A... O nome? A estação elétrica, né? E quando chega a energia, estabiliza a energia, essa aqui é o prefeito que trouxe, né? É. estabiliza a energia, já cria indústria e vem... Exatamente. E, por exemplo, já tem um laticínio Montes Belo funcionando e está dando espaço para outras empresas trazer para o município. Outra coisa também, o senhor pode até me confirmar, o marco zero do projeto da ferrovia do Pará, que vai ligar daqui ao porto de... Babacaré, né? É, 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 não para para ser, né? O que aconteceu não vai ser, porque o prefeito está correndo atrás disso aí, o Jãozinho não vai abrir mão não, ele não vai abrir mão não. Ele nem deve, né? Tem que correr atrás dele para não... para ficar aqui na nossa área, essa situação aí, né? E é que o que tu falou, eu estou lhe falando, o nosso prefeito de Jãozinho aqui na cidade está de Pará mesmo. Nós temos um prefeito que trabalha, um vice também, que está aí para contribuir também, que sempre contribuiu, né? É. E olha, tu vê aí, esse negócio da estação elétrica aí. Há quanto tempo pessoal não beijava isso aí? Tanto de aparelhos queimados, né? Estabilidade na energia, acidentes. Exatamente. Por causa da energia instável. E agora? E não é só aqui não. A Bel e até São Pedagas Brancas se beneficiou. Isso é o que eu estou falando. Quando o cara se preocupa com o município, é assim. Ele colocou isso daí, correu atrás, né? Isso. Hoje está aí a estação elétrica. Está vindo a nossa empresa para ele, está vindo essa Montesbelo, né? É, Montesbelo. Laticínio. Aí, sendo aberto aí, vai. Inclusive, parece que tem um podcast com ele, né? Nós estamos marcando. Ele vai abrir vários empregos aí para várias pessoas diretamente, diretamente, por enquanto, né? E vai ser o estouro. É o começo. É o começo. Porque com ele vai vir outras. Você pode ter certeza que com ele vai vir outras. Porque é o início, né, cara? É com que emprego para a população. E nós temos que continuar com a gestão aí porque o jeito é isso. Entra aí no governo aí, que vai ser o nosso pré-candidato, né? Pré-candidato. Nosso pré-candidato é ele aí. Não sei se que o povo não vai abrir mão, não, pô. Tem que ir. Já convidando o nosso pré-candidato, o G.I. para vir aqui no podcast falar dos projetos dele, falar o que foi feito, falar dos projetos. Pode vir, nós estamos aqui em braço, meu Deus. É para você ouvir aqui falar do seu projeto. Outra vez do Pitch. Isso é importante. E falar dos projetos, quais são os projetos futuros. Tem que falar, porque o pessoal tem que conhecer o projeto do futuro. Candidato aí, né? É. Então, isso aí é importante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, sim. A Simone Cruz está perguntando. Saindo do Pitch, quando vai ter o concurso público da Polícia Militar? Mas eu acho que... Geralmente é de 2 em 2 anos, né? Inclusive... Eu acho que esse ano sai ainda, esse ano. Geralmente é de 2 em 2 anos. A Polícia Militar faz muito concurso público. Outra, eu estou sabendo que vai ter o concurso da Polícia Militar do Maranhão. Esse concurso vai ser 5 mil vagas. Você está sabendo esse absurdo? 5 mil vagas. E no Tocatins? Ah, pode falar. A produção está falando uma coisa aqui. Pode ir para o repudido. Ah, tá. Então... Então, lá... Lá no Maranhão... Inclusive, meu... Eu estou subindo o meu que está nessa esperança aí. Lá foi o curso. Até o estilo já fez. Está esperando só ser convocado, né? Porque lá é o primeiro farra... E lá não é que não para, não. Que chega logo já... Estabeleza com o policial, não. Lá faz o curso. E espera ser nomeado. Ah, faz o curso de polícia. É, é por etapa lá. Aí... Quando é nomeado é que... Aí ele entra. Exatamente. Eu não sabia não. Isso aí. É nomeado. Lá é assim. Mas é... Lá tu faz o curso. E fica esperando ser chamado para nomear. Estou te falando. É. Muito bom, Zanin. Muito bom isso aí. Então, você, Simone... Tem alguma... Simone é a nossa querida de 19? Você que está com o seu... Manda o menino estudar para ser polícia. Só falando. Bombeiro também, bombeiro militar. Agora, dia 28, amanhã, vai ser votada a lei da... O aumento do efetivo, da fixação do efetivo do bombeiro. Estava há 13 anos sem ter esse aumento. Com esse aumento, vai ter mais... A gente vai parar concurso. É, com certeza. Estuda e vamos para cima. Falando de bombeiro, Sr. Tupit, o senhor... Eu vi o que acontece. No município aqui, quando a gente trouxe o curso de bombeiro civil, tem alguns bombeiros civis que são... Trabalhar com o senhor nas ocorrências. Se o senhor puder contar aí umas conversas com esse entrosamento que teve entre os bombeiros civis e a... No seu serviço aí, no seu dia a dia. Rapaz, é que fosse o que? Já teve vários incêndios aqui nessa nossa cidade. E todos eles... Praticamente, eu participei, né? Quando eu estava aqui na cidade. Serviço, né? Teve um bem aqui do Moisés, da Elétrica aqui, que rebou tudo lá. E eles... Sempre que eu liguei, eles chegam com vontade mesmo. Eles chegam caindo para dentro. E rapaz, você vem aqui me socorrer. Aí eles vêm. Cabo Chica, um cara parceiro. Né? E tem uns e outros aí que é muitos aí. Todos parceiros. Eu tenho um treinamento muito bom com o pessoal do bombeiro civil. Eu tenho um treinamento muito bom. Eu tenho um amizade muito bom com eles. Às vezes que eu prestei... O preseiro deles sempre me ajudaram. Entendeu? Me ajudaram. Ó, chegando na produção aí, ó. Isso aí também é outro. Cabo a bota bem. Inclusive, eles estão... Eles são as pessoas que a nossa cidade aqui está de parabéns com o bombeiro civil aqui. Eles agem por conta própria. Se eles pedirem, ligarem, eles veem. Não foi só de incêndio, também foi queimado nas roças aí. Eles vão sem pedir nada. Sem pedir nada de troca. Serviço voluntário. Voluntário. É, o nosso intuito também, como a gente veio pra cá, foi a... É trazer um projeto do governo, que é o PBC, Posto do Bombeiro Comunitário, e o Sargento Pitty, se ele puder dar a nossa força aí pra esse projeto, dar um na luta. É, isso aí é coisa que a gente... O prefeito, a gente vai ver como é que faz, né? Beleza. Isso aí tem que ser tudo pra demorar do... É tudo burocrático e tem que ser... Tem que ser... É a coisa... Precisa dar do município, né? Realmente o nosso município precisa de um ambiente civil. Tem que ter um ambiente civil aqui. Porque a nossa área aqui, nós temos praias. Nós temos... Praia linda, viu? Praia linda. Praia lá, de Bom Jesus. Exatamente. E ela é muito visitada nessas praias. Não, as praias aqui... Elas são... Área turística, pô. Turística, top. Turística. As praias nossas que são as melhores que tem do Pará. Uma das melhores, né? É, as melhores. Nossas praias aqui são muito boas. Linda, linda. Ali em Bagabau é linda aquela praia. Ali precisa de... Bombeiro civil na época dessas praias, né? Aham. Então, na nossa cidade tem que ter um bombeiro civil. Isso aí tem que ter uma ideia do prefeito que também está lá com a base aqui da nossa cidade. Tem que ter que ter uma pessoa disso. A questão é recurso, né? Tem que caçar recurso pra poder... Caçar recurso. Abrir esse leque aí na nossa cidade. Esse órgão, né? Entendeu? Mas isso aí é um... Bombeiro civil na nossa cidade é muito importante. Tem que ter. Eu acho que tem que ter, sim. É uma ideia muito boa, muito produtiva. Porque o nosso município é... A demanda é grande aqui. Quando chega na época de queimada, meu amigo, a defesa civil fica doida aí. Correndo atrás de bombeiros. Inclusive, vem bombeiro de fora, né? De Marabá. Vem bombeiro de Marabá, é. Pra cá. Fazendo esse apoio. Não vai pesar. Tendo nossa base aqui. Não vai pesar. Nós já temos nosso bombeiro aqui no Marabá. Eu vou acompanhar a defesa civil. Aí acerta a cidade. Então, já vai... Abrir espaço pro nosso povo. Pro nosso pessoal aqui, né? É isso aí, cara. É passar a ideia pro nosso prefeito e ele vai... Com certeza ele já deve ter esse plano de mão. O Cabo Chico já deve ter levado pra ele. Então, é questão de... Esperar um pouquinho a paciência, né? Pra poder chegar nesse objetivo aí. Pô, teve um dia... Eu tava até na outra base ali e o senhor chegou lá. É, sargento e tal, não sei o quê. Aí um bombeiro pegou e falou com o senhor. Pô, mas estamos na luta e tal, não sei o quê. Aí o senhor falou pra ele. Ei, bombeiro, bombeiro. Esse tipo de coisa é com tempo. É paciência. É paciência. É paciência. Tem que ter paciência. Então, nós estamos na luta aqui, ó. Pega. Tudo é paciência, cara. Ainda mais concentrado de um órgão, né? Abrir um órgão. Ele vai abrir um órgão aqui dentro da cidade. Um órgão do bombeiro. Um órgão civil. É isso? Isso. Vai abrir um órgão do bombeiro civil aqui dentro da cidade. Aí tem o gás, tem que ter uma base, tem que ter uma viatura pra vocês. Tem que ter todo o aparato. Não é só chegar e botar vocês lá na leva, não. É um órgão diferenciado, pô. Bombeiro. É. Né? É um órgão diferenciado. Você vai ter... É paciência porque tem que ter todo esse material, esse é o aparato. Tem que ter o carro escolhido pra vocês. criatura. Tem que ter tudo isso. Equipamentos. Abertos. Em geral. Exatamente. Você já tem. É. Só esse material ali, que é o mais difícil, né? Conseguir esse material todo, que não é barato. É. É. É 12 mil só o PA. 12 mil. Mas eu acho que o Josílio... A produção falou que é 12 mil só o PA. Se o Josílio Cozinista vai sair barro o jeito, com certeza ele vai abraçar essa causa aí. Aí. Estendendo convite de novo. Venha pra cá. Vamos conversar. É pra cá pra dar pressão, hein? Venha pra cá, que aqui é o negócio bom. E... Saindo do Pinto, tem alguma coisa pra falar pra nós, pra nossa gente? Ah, vou só ter uma agradecer, viu, pelo convite que vocês fizeram aí. Eu gostei muito do bate-papo aqui. Isso é bom, né? Batei um papo falando um pouco da vida da gente, que aqui pouca gente conhece a minha vida. Lembra? Só ganha o Pinto. O Pinto quer o Pinto mesmo. O Wellington. O Wellington. É o Pinto chamado Hugo Pinto. E eu... Não, mas eu tenho uma ideia. Eu ia falar disso aí. O que acontece? A produção, pessoal, tá fazendo uma pergunta sobre a militarização do Colégio Raulino. Você sabe alguma informação sobre isso? Mas eles estiveram aqui, no nosso município aqui, juntou aí, fez uma comissão com prefeitos, vereadores, foram lá falar sobre a situação do bombeiro civil, né? Bombeiro militar, né? Escola de bombeiro. Escola... Escola militar, né? Escola militar. Desculpa aí. Escola militar. Aí... Ficou aí aberto a abrir aqui uma escola militar aqui. Agora não sei bem com os parâmetros, né? Legais. É que tem toda a situação. É, tem toda a situação. Porque não é fácil pensar na escola militar, não. Gajo também. É, e... E pelo que eu vi lá, pelos orçamentos que eu vi lá, é um pouco... É um preço até excessivo. Entendeu? Mas com certeza o Brasil vai ler, se vai estudar, vai ser com calma, né? Com certeza vai ser pra outra gestão que vai entrar. Né? Jesus. Mas nascer assim é torcer que dê tudo certo pra... É... As prioridades que tem que ter na nossa cidade, né, cara? Inclusive, o nosso saguário municipal é outra coisa que a gente fala ainda do nosso saguário. Nós também vamos dar... Vamos agora fazer o palestra da nossa escola sobre droga, sobre... Sobre... É que... A prevenção, né? A prevenção da educação. O que eu acredito, sabe... Florianópolis, a prevenção é tudo, cara. A prevenção é tudo. Se você trabalha na prevenção, o trabalho é menos. Sabia? Porque a droga, ela tá aí, ela tá nas portas, ela tá em todo lugar. Se você fazer o trabalho preventivo, ainda funciona. A produção aqui falou que... Dentro da produção, dá um abraço pra todos os entregantes do Grupamento de Bobeira Civil, Associação do Grupamento de Bobeira Civil, o presidente falou que se... Foram fazer as palestras, convida os bobeiros civis que vão lá também falar sobre a outra... Segurança, Safety. Falar pro senhor no início, né? Esse também é o projeto da nossa escola municipal aqui de Boa Azul. A gente realmente quer interagir, né? Todos os órgãos, né? Se o bobeiro civil quiser nos apoiar, é melhor ainda. Nós já estamos em parceria com a polícia militar, né? No circuito de Itamajá, nós já estamos em parceria com ele. E amanhã, esse parceria do Bobeiro Civil, melhor ainda. Porque é uma coisa que se expande, todas as escolas, a gente tem que fazer esse serviço preventivo. Porque eu acho que funciona, cara. A gente chegar a falar sobre as drogas, falar sobre bullying, falar sobre a gravidez na adolescência, a gente fala sobre os assuntos interessantes. Aí, cada tempo, a gente vai fazer um pacote, fechar o pacote, abre outro, e assim vai sucessivamente. Por exemplo, eu fui convidado para fazer uma palestra lá no São Pedro da Água Branca sobre pipa, teve o dia da pipa, né? E aí, sobre o cerol e a linha chilena. E aí, o que acontece? O cerol e a linha chilena. Eles, principalmente a linha chilena, ela tem um pouco de ferro e ela vai tanto o acúmulo de material combustível como a folha, a própria linha, a madeira para fazer a pipa, fica preso nos postes, né? Aquela ali daqui a pouco de um incêndio, aí vem risco para a pessoa, impacto ambiental e também perda da rede, perda econômica sérias. então a gente foi lá fazer uma palestra de um monte de menina e me deram boca de ferro e eu comecei a falar sobre isso porque é importante também. Então é um tipo de palestra. Nós temos também acidentes domésticos que pode ser evitado, por exemplo, nós temos um incêndio a classe K que o cara não... geralmente o fogo quando passa, falando de uma maneira mais comum, o fogo ele passa para dentro da panela, as pessoas têm a mania de pegar e jogar água, de jogar água, tem toda uma técnica para fazer isso. Então seria acidentes domésticos que é do dia a dia com o riqueiro, seria interessante. Nesse momento é só se pareça também, que é uma parte do riqueiro. É o que eu estou falando. Interação é o negócio, cara. Interagir os outros lá com a gente é bom. Aí, ó, vocês já vão falar da parte que cabe a vocês aí. A gente vai aprender junto, pô. É isso mesmo. Além de aprender junto, a gente passa a situação junto, tudo. É interessante. Todo mundo se mobilizar no só sentido, né? É passar para o jovem os perigos das drogas, passar para o jovem o perigo do risco, passar para o jovem o perigo do cerol, passar para o jovem o perigo das bullies, passar para o jovem como se comportar dentro de casa com a sua família. É. É. É isso mesmo. Isso aí tudo a gente vai, juntando e vai, passando, vai passando até fechar o ciclo, né? É isso mesmo. E não só o problema de Bobeira Civil, mas nós também da empresa aqui em Pactifara e também do estudo do Pactifara, nós estamos de portas abertas para o seu sujeito se eu quiser vir outras vezes. É, eu quero falar. Então, o senhor fala. Ela vem para cá nem que for para falar de reggae. A gente vem falar de reggae. Vai que a gente consegue um convidado que toca reggae, uma música, alguma coisa. Eu vou chamar o senhor para saber o... É, porque aqui chama de host, que em inglês significa anfitrião, né? Eu estou recebendo a pessoa, por exemplo, hoje eu sou o seu anfitrião. Eu estou recebendo o senhor que é convidado. Aí tem um anfitrião e o co-anfitrião. Eu vou chamar o senhor para ver como... É, eu estava aqui não, Ivan. Estou aproveitando a oportunidade. Você sabe qual é o que significa a palavra reggae? Não, só fala para nós, esclarece. Eu não sei. Pouca a gente sabe. Reggae foi criado na África, né? Reggae é tipo religião lá na África. Ah, não sabia não. É, tipo... E reggae, essa palavra significa paz e amor. Paz e amor. Olha, rapaz. Pode ver que as letras dos reggae é só letra bonita. Só fala em amor, só fala em liberdade, só fala em coisas bonitas. O reggae, em si, tu for ouvir o reggae da Jamaica, vai ver que é uma música que só fala em paz e amor, só fala em harmonia. É uma letra bonita. Inclusive, até a maioria das músicas românticas é feita nos reggae. Por isso, o som, a batida, ela é dar uma calmaria na pessoa, né? É, é, é. O reggae tem o rei, tem o príncipe, tem o papa do reggae. Falar um pouquinho que a gente tá falando só um pouquinho do reggae aqui pra quebrar um pouco o gelo aqui, né? Ei, eu tinha que promover uma festa do reggae aqui, não é, não é? Ah, interessante. Traz pra dar muitos, traz pra dar muitos, 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 muitos reggae aqui. Ah, dá, vai dar. Região. É, ele mara a orelha. Inclusive, essa semana eu estive num casamento ali com um amigo meu lá. Até o Thiago Rezende lá. Olha, um abraço, Thiago. Thiago Rezende é meu brother. Nós estávamos lá e ele pegou, botou pra cantar reggae lá que não se mergõe ele. Ele pegou, começou a cantar. Ih, é difícil. Pega, toma de conta que é teu. Tu não sabe cantar essa porra aí. É o cantor do reggae lá. Eu pensava, é, botou, é, caralho. São Pedro é muito forte o reggae lá. O, o, é isso aí. Tem mais umas perguntinhas aqui? Abel Figueiredo, a Simone Cardoso. Primeiro, obrigado pela interação, Simone Cardoso aí no chat. Ela falou sobre Abel, Abel Figueiredo, fala lá que tem menores de 2, 17 anos que usam droga, que não é brincadeira. É... O senhor sabe de alguma notícia sobre o concurso da Guarda Municipal? Posso ter alguma informação? Estão perguntando aqui também. O concurso da Guarda Municipal, por enquanto, esse ano não vai ter. Não, né? Não, esse ano ainda não vai ter, porque já tem que arrumar algumas estruturas, né? A Guarda. É o que eu estou falando, o Ben esse ano vai fazer a base da Guarda. Não tem, ele vai fazer a base. Porque para abrir um concurso, tem que ter a base, tem que virar a base. É? Tem que ter um local próprio da Guarda Municipal. É isso que o governo vai fazer esse ano, vai fazer a base. Talvez o ano que vem que é o outro gestor que vai entrar, né? Já vai ficar por conta do outro gestor. Porque, por enquanto, ele não vai abriçando por causa disso. Por enquanto, não tem a base. E tem que fazer todo um projeto. É, você sabe. Daquele jeito. A Guarda tem que fazer todo um projeto, porque não é só chegar e fazer o concurso. Tem que fazer todo um projeto, um procedimento para poder fazer o edital padrão, para não deixar o maior elemento entrar na nossa Guarda, né? Tem a Guarda é o segurança. Aí tem que fazer todo um processo seletivo. Ele tem que ser criterioso. Colocar o edital bem criterioso mesmo para poder fazermos um concurso padrão para o nosso município. Nós não podemos chegar também e abrir o concurso. Abrir o concurso sem ir para a Guarda. Não, não é assim, não. Abrir o concurso para a Guarda tem que ter todo um procedimento. Todo um processo. É. O Nailson, vamos voltar para o Reg. Ele falou, Nailson Rocha, um abraço. E aí, Nailson, falou nisso, tem que ser podcast. Nós estamos só organizando para poder chamar o senhor. Ele é o diretor de defesa civil lá de São Pedro da Água Branca. Ele falou, infelizmente... o Reg, infelizmente, esse estilo de musical sofre preconceito por ser associado a macoelha. Mas nós temos bem aqui um sargento da polícia que combateu a droga no município e toda a região e é regueiro. que curte regueiro. Eu falo, as pessoas que interpretam o regue é algumas. Porque em São Luís tu vê é médico, tu vê juiz, em São Luís tu vê só a pessoa da sociedade mesmo curtindo o regue, pô. Maranhão, Maranhão Geral. Então, tem uma música interessante. Eu gosto de cantar ela quando eu estou no bastidor aí. Ela fala mais menos sobre isso aí. Pode cantar isso aí. Magnatas e regueiros da jabeca brasileira regueiros gostam de regue os magnatas gostam de dinheiro não fazem nada pelo regue nada fazem pelo regueiro pensa que a vida é uma festa pra lucrar o ano inteiro aí o regue não é isso não é guerra as futricas ou magnação é música de paz de amor e de união o regue não é isso não é guerra as futricas ou magnação é música de paz de amor e de união é isso que é o regue, pô. O regue prega a união prega o amor o amor se garrega em si né, pro cara olha, eu lá fui vários e vários shows de regue vão dar uma briga vão dar um empurrão vamos se respeitar lá eu fui bem que imperatriz eu fui em São Luís show de regue é muito é bom entendeu? agora tem cara que interpreta errado tem cara que sou maconha é, eu sou regueiro regueiro prego sei pra mim regueiro prego pra mim ser regueiro que sou maconha me dizer que é regueiro que é demonstrando que o regue é só de maconha não a maconha lá na Jamaica é liberada é igual um cigarro comum aqui lá na Jamaica agora aqui não, pô. nosso país não é liberada não aí os caras derram pra esse lado entendeu? e não é assim a maioria dos caras que cantou de regue eles ficam maconha maconha mesmo um cigarro preto, né? mas é pra eles um cigarro normal um cigarro normal pra eles lá na Jamaica sim entendeu? é difícil ver um regueiro com um cantor de regue com um cantor de regue com um cantor de coca o Jimmy Cliff mora bem aqui salvador é mesmo? o Jimmy Cliff morou em salvador mas ele morou lá o Jimmy Cliff é o príncipe do regue conhecido como príncipe do regue entendeu? o Jimmy Cliff o sargento entende regue salva de palmas aí pela ela o príncipe do regue muito bom inclusive o rei é o Bob Marley o rei é o Bob Marley o rei é o Bob Marley ele lutou pela paz a verdade ele pegava a paz entendeu? mas do Bob Marley tu vê além do Bob Marley tudo lenta bonita essa influência do regue no seu ser policial eu acho que esse convívio aquele policial da sociedade a gente acabou tendo essa influência o regue teve uma influência nisso aí com certeza eu sempre curti regue eu falei pra ti eu vim pro Pará eu nunca mudei minhas raízes nunca troquei meu regue por nada eu gosto de um regue gosto de um brega não vou dizer que eu não gosto de um brega um bregão é doido é massa depois de um regue só um brega eu falo depois de um regue só um bregão daqueles bem antigos mesmo é tem que ficar até uma dança um pouco né? é porque o brega antigo também tem uma melodia tem aquela do amor do sentimento como se fosse hoje em dia tem o tal da sofrência mas o que tava sofrendo antes era o bregueiro eu tive ele sofria mais eu sempre nunca sofri desculpação não porque eu sou regueiro não onde eu chego o pessoal sabe lá ver o regueiro o quanto colega meu diz o quanto colega meu tô lá em casa lá na casa ele bebeu na caixa aí ele bota o rega ele diz vou ver aí essa pancada aí os colegas meus de serviço tem um sargento ou desculpa professor de educação física aqui do Raulino é tanto que é meio que o apelido dele é o Magno Rutz não sei se você conhece educação física é bom trazer ele e o senhor pra conversar sobre isso aí e lá em Dom Eliseu ele mora em Dom Eliseu mas ele dá aula aqui no Raulino o roots dele é do reggae é do reggae é do reggae é o melhor reggae pra gente ouvir reggae é reggae bom reggae bom você pode pegar lá no Youtube e puxar reggae roots é pancada mesmo você é pedrada você é reggae é isso você não dá vontade de tomar um e dançar um reggae de boa padrão então pessoal o pessoal se a gente pede pra ouvir um reggae é só pra falar com ele e dão alguma coisa a gente só agradecer mesmo agradecer a vocês gente viu e quero dizer qualquer coisa apesar de mim estou às ordens estou aqui bem mesmo chefe então mas é parceria mesmo eu quero pedir de parceria mesmo da minha guarda municipal porque ninguém cresce só não a gente tem que ter um projeto e o projeto é de melhoria da nossa guarda eu quero aquela melhore mesmo cada dia mais e nós estamos aí pra ajudar pra fazer isso acontecer em relação às palestras eu vou procurar vocês aí é sempre é sempre bom a gente tem mais parceiros a gente tem mais coisa pra falar cada um tem uma experiência de vida tem uma forma de expressar a sua palestra no caso de vocês bombeiros civis vocês bombeiros vão mostrar o lado de vocês sabe né como é que tu falou aí dos papagaio é papagaio aí vai se vai da panela que queima como é que se o gato estiver tocando fogo ali como é que se atua isso tudo é uma palestra uma palestra é uma palestra interessante certo exatamente eu quero agradecer vocês aqui pelo convite viu Norval o pessoal tudo aí da produção que tá aí presente o Fonseca só eu o Rabo Chico o Matheus a galera toda aí isso é importante isso aqui tem na nossa cidade desde que estamos já tem o posquete então de parabéns vocês aí pela iniciativa né isso é muito bom sabe que desenvolvimento é uma forma de isso pode ir a nossa cidade pra fora como é que tá a nossa cidade como é que tá a segurança como é que tá o nosso gestor como é que tá a nossa educação como é que tá a nossa saúde como é que tá a nossa cidade é isso mesmo é uma forma de mostrar pro mundo como é que a realidade de bom Jesus isso mesmo aí você tá cada pessoa que vai falar um pouquinho da nossa cidade é bom parabéns a você agradecer aí pelo convite viu porque estamos pra eles portas abertas não esqueça não que o senhor volta agora quando eu voltar eu vou falar do é do reggae eu vou falar do reggae agradecer ao Itamar é um menino bom nosso comandante aí do pilotão é um cara que eu tenho muito respeito pro Itamar também junto com ele muito tempo nunca tivemos um atrito passou isso também de lado a lado aí ele segundo sargento eu também segundo sargento mas nunca ficava assim se achando um melhor do que o outro sempre trabalhamos juntos em parceria e deu certo deu certo a parceria nós trabalhamos aqui entendeu só até agradecer a ele e ao nosso prefeito Jãozinho também parceiro também aí Pício Jair parceiro também pré-candidato nosso pré-candidato eu sempre falo a coisa time que tá ganhando não se mexe vamos mexendo no que tá quieto tá bom vamos continuar o trabalho né tá é mas tá a ideia da oportunidade da oportunidade pra ele aí se não prestar nós troca a realidade é essa é não tem comigo não tem x de benega não eu testei que ele vai ser um bom prefeito ele vai estar só junto com o Jãozinho ali e tal vai ser parceiro igual o Jãozinho foi dele até hoje ele também vai ser do Jãozinho acabou olha o cara eu admiro muito do Jair sabe por quê o Jair foi visto do Jãozinho dois mandatos o Jair podia pegar uma secadeira de educação podia pegar uma secadeira de uma secadeira de saúde ele pegou a área de obra pra trabalhar nossa secadeira de obra é trabalho é trabalho e é aqui em Burrezo nossa área é muito grande é mais de dois mil quilômetros de estrada aí é bacabau é gaúcho é é brasileiro é é tanta vizinha fora as vizinha das pessoas a tribuna é muito grande e a dificuldade tem tem essa secadeira de obra é a secadeira que mais tem dificuldade que a máquina quebra que ela não para caçando a quebra que ela não para é e essa que nós temos que nós temos que tomar com essa que nós temos não é não é isso mesmo aí devido às muitas demandas os caras não sei o que não não tem essa secadeira de obra moral pode botar 10 e não vai ser bom é é é só não ser a vocês obrigado pelo pelo por ter me dado essa oportunidade de vir aqui estamos juntos beleza muito obrigado sargento na descrição do do canal do podcast vai estar o insta o instagram do nosso querido sargento pit o pit não está de graça é por causa do reggae eu quero agradecer o pessoal que participou do chat né o do rocha rocha está me esperando aqui o Flores Key Lima estava aqui como co-rocha mas teve problema não deu de vir falando que nós vamos trazer o deputado de Seu Tenkarten pré-candidato a prefeito de Marabá vamos trazer pra cá já está convidado também a parceira do bombeiro civil a nossa querida Simone Simone do curso de bombeiro civil o Matheus e o nosso querido Matheus ali da eu esqueci de falar o Jabá da Europa escola Europa está também a parceria com a gente viu sargento pit que você quer conversar com a gente olha lá o nosso coordenador chegou aqui é o Matheus coordenador coordenador da escola técnica nós temos uma parceria lá em São Pedro da Água Branca no curso de socorrista viu você quer aprender a realizar resposta a emergências médicas é só vir fazer o curso de socorrista na Epactifare que ensina a salvar vidas beleza pessoal o de Jesus a presença nosso querido Fonseca lembrando Fonseca lá o dono da Rockburg ali na Praça da Lagoa aquele lanche delicioso aquele pão de açai da manila como é aquele pão de açai lá direto lá diz que tem uma cervejinha gelada do jeito do jeito do jeito que o povo gosta e temos karaokê final de semana sim final de semana não nesse sábado não vai ter karaokê que pena mas se você mandar aí oi eu quero fazer eu quero karaokê eu quero karaokê vocês falam e aí nesse final de semana vai ter vai ter karaokê pra todo mundo lá dar uma cantada soltar a voz e vamos pra cima a Epactifare está falando aqui a Epactifare formação treinamento e consultoria estamos falando direto da mansão Empactifare onde acontece o podcast Impactcast o podcast de impacto e vamos lá salva de palmas para o episódio 007 com o nosso querido sargento um abraço tamo junto qualquer coisa estamos juntos tem descrição nos nossos canais aí no link e vamos pra cima tá tchau